Sejam muito bem-vindos a mais um mesão com apoiadores aqui no Diário Planinauta Aquele mesão gostoso que a gente joga toda segunda-feira à noite lá na twitch.tv barra Diário Planinauta Estou hoje aqui com a Dedé, com o Nando e com o Fózimos Pra testar essa cartinha nova, o deck da Excel, né? Esse deck que chegou agora em Firexia Tudo Será 1 Quero testar esse deck aqui pra saber se realmente ele é tão legal quanto pelo menos me parece pela lista, né? É um deck focado em tóxico, então tem bastante interação com questões de infect, marcador de tóxico, etc e tal Tem remoções que eu acho muito boas, né? Nesse deck Esse deck vem com um reprint de remoções bem legais E eu tô bastante curioso pra saber como que esse deck vai se comportar A gente trocou uma ideia aqui no começo, pessoal E assim, a regra oficial de infect é que quando um jogador tem 10 ou mais marcadores de infect, ele perde Eu sugeri pro pessoal aqui da mesa pra gente até, de repente, aumentar um pouquinho, botar 15 marcadores e tudo mais Mas a galera preferiu manter os 10 marcadores Primeiro pra não confundir, de repente, a galera mais nova que tá chegando agora E segundo também pra gente testar o verdadeiro potencial do deck Já que é um deck pré-montado, vamos ver se ele tá forte demais ou não Ou tá equilibrado, a gente vai dar uma testada nisso Mas assim, o meu objetivo não é focar ninguém Não é tirar ninguém rápido com esses 10 marcadores Até também pra não trazer aquele tipo de experiência ruim E aí você, amiguinho ou amiguinha que tá me assistindo que tá querendo jogar com esse deck Ou já comprou, já montou, já melhorou Já deixou aquele deck que mata no turno 2, né, de infect Eu aconselho você conversar com a sua mesa, com seus amigos, com seu grupo aí também Pra saber se todo mundo está de acordo Se o power level dos decks está equilibrado Porque, né, convenhamos, é uma experiência bem chata você ser eliminado de uma mesa muito rápido Principalmente por uma, é, por uma win condition alternativa que é essa de infect Mas, dado os disclaimers Vou começar aqui apresentando uma querida amiga Dedé Firemond de volta aqui E ela tá trazendo uma tecnologia aqui legal que eu particularmente acho que ainda não vi nenhum jogo de Thorwalk, o jovem, é isso? O jovem, o jovem Ele é um hackdus, porque tem que ter preto, né É, tem que ter, né O menino é um 3-3 Tem alcance e vínculo com a vida Daí tem muito texto Se uma fonte que eu controlo causaria dano Não te combate uma permanente ou um jogador Ao invés disso ele causa mais um, a permanente ou o jogador Daí tem mais texto ainda Toda vez que eu conjuro uma magia, instantônio ou feitiço O menino causa dois pontos de dano a qualquer alvo Nossa, forte Então o menino tem lá e feeling que eu acabo ganhando vida com isso aí Nossa, forte Mas assim, é um deck bem baratinho, o grosso dele é menos de 100 reais Eu abri meu book e fui pegando várias magias pequenininhas Só tem duas cartas mais caras, que é uma Liliana, porque tem que ter uma Liliana Tem que ter, né E um terreno, o hackdus de choque Que eu abri quando eu tava pegando o boosterzinho e eu botei no deck porque... Porque sim, né? Por que não, né? Abrir um terreno bom... Por que não? É isso, ó... Mas é basicão, sem continho Beleza, ó... Pra mostrar pra galera que dá pra se divertir com decks baratos também, né? É um assunto que tem sido muito discutido aqui no canal Sobre preço de decks, sobre decks caros, sobre ter que voltar a jogar média e gastar uma fortuna Não necessariamente, tá, galera? Não necessariamente Inclusive, em breve aqui no canal teremos vídeos, né? Se não, na verdade sim, pode ser que já tenham saído esses vídeos aí no canal Mas eu quero trazer mais vídeos dando dicas pra galera não gastar uma fortuna pra jogar Magic Então procura aí, que se você tá assistindo esse vídeo aqui e tem interesse por esse assunto Você pode deixar aqui no canal vários vídeos nesse sentido Eu tô vindo com a Excel, como eu falei É um posto 425 Voar, Vigilância e Tóxico 2 Ela, pra quem não sabe, é a filha da Atraxa, né? Atraxa criou a Excel pra ser a comandante dela É um anjo frexiano E ela tem a habilidade de Corrompido, né? Que no começo da minha fase final, né? Do meu endstep Cada aparente que tiver 3 ou mais marcadores de Poison Exila a carta do topo do Grimório virado pra baixo Por motivos de estarmos jogando Spell Table E principalmente por estarmos jogando ao vivo, né? Ou gravando pro YouTube Aqui, quando isso acontecer Se isso acontecer A gente vai jogar revelado pra todo mundo, beleza? A gente acaba perdendo o potencial Porque é muito melhor quando você faz uma mágica Que ninguém tá esperando Mas facilita a vida de todo mundo E pra gente é muito melhor Enquanto aquela mágica estiver exilada Você pode conjurar ela com qualquer mana Que você pudesse gastar Então, qualquer cor, você conjura aquelas mágicas Pra mim, é uma habilidade bem legal E eu acho que, inclusive Que talvez seja Até o grande objetivo do deck Não seja nem matar com infect Mas sim dar logo esses 3 marcadores Pra ficar jogando com o topo do deck Da rapaziadinha, né? O Nando Ele tá vindo Já tá roubando, né Nando? Ao invés de vir com um comandante Tá vindo com dois, né? Na verdade, é São dois comandantes Mas é só um que é criatura, né? Entendi Vai, fala sobre esse deck aí Cara, isso aqui é um É um deck de elfos, tá? Tá, ok É um deck de elfos, Gru Como eu joguei da última vez com uma Com alguma outra apoiadora E ela falou Não acredito que é Gru Mas, de fato, eu acho que o único O único elfo vermelho que tem no deck É o Beloff E aí, a ideia é que ele Ele tem essa pegada de tentar atiçar Com o Beloff e tal Ele também fica grande Então é possível também fazer ele um pouco Voltron Mas ele tem meio que essa estratégia Secundária de ser um deck também tribal Sim Então, meio que se pifar essa estratégia Tem uma estratégia secundária E a ideia também de tentar fazer um negócio Que dê pra jogar um Tribal Wars aí De um jeito diferente Olha, já adorei o conceito do deck, né? O comandante dele é um 2 barra 5, né? Que as criaturas com um poder menor Do que o dele são atiçadas E o background é simplesmente uma carta Onde o comandante que ele controla, né? Tem o poder e resistência base 10 barra 10 Ou seja, tipo Basicamente ele vai atiçar todas as criaturas Se esse bicho e o background entrar em jogo O único drawback é o custo de mana, né? Bem caro E aí, se tem uma remoção pra voltar depois Custa caro, né? É, mas o deck de Elfo acaba gerando mana, né? É, é Nossa, como eu odeio o Elfo, meu amigo Nada pessoal, tá? Os dorkzinhos É pessoal só contra os Elfos mesmo Várias experiências ruins e negativas Ultimamente com Elfos Por último, mas não menos importante Temos nosso amigo Fózimos, né? O Fózimos dos Ursos Trazendo aí hoje o Obum da Mão Verdinha E aí? Também é um Elfo Eu tô me sentindo pessoalmente atacado Pela sua raiva de Elfos Essa Elfofobia Desculpa, desculpa Não queria, né? Não é nada pessoal contra vocês dois, tá? Mas Elfos pra mim No Magic, tá? Os Elfos assim No geral, na cultura pop Não me agridem Não me, né? Tirando um ou outro ali, né? Mas não, não, não me Não tenho problema com Elfos Agora, no Magic Eu tenho problema com Elfos Isso é verdade, desculpa Essa é verdade, amigo O Obum é um Elfo Espírito Ele é vermelho, branco e verde E ele, o baralho inteiro dele Funciona com Landfall Então ele é basicamente o premontado Com algumas alterações E aí no começo de cada combate do meu turno Eu escolho, eu posso escolher um terreno Pra virar um elemental XX Onde X é o poder do Obum E com atropelar E ainda é um terreno Eu posso escolher fazer isso E o poder dele de Landfall É quando um terreno entra no campo de batalha Sob meu controle Eu ponho um marcador Mais um, mais um Em alguma criatura Perfeito, meu amigo Dito isso, rapaziada Jogadores e comandantes apresentados Boa sorte Bom jogo a todos Vamos nos divertir Espero que vocês que estejam assistindo Se divirtam muito também Dedé Faz as honras da casa aí Bora lá, draw Bora lá Portão do Penhasco Eu vou escolher uma mana preta Ele entra virado Vai gerar uma vermelha ou uma preta Tô passando Perfeito Beleza, vamos lá Será que é só o ringue do topo? Não é só o ringue do topo Então eu vou ter que começar de Templo do Silêncio Ele gera uma mana branca ou preta E quando entra em campo de batalha Ele entra virado do Evidência 1 E... Joggers Tá, beleza Eu pensei que era O tempo do falso deus Eu fiquei, pera, que? Pera, o que que tá acontecendo? Tá difícil Tá difícil Pode ir, não Não pode ir A situação tava difícil Se fosse o tempo do falso deus É, então, meu Deus Olha lá, montanha Virei Não é só o ringue É uma onagnata Muita porra Isso é um equipamento? É um equipamento De salvadores de Kamigawa Ela não pode ser anexada Ela só pode ser anexada A criatura com poder 3 ou maior Tá A criatura encantada tem mais 3, mas ela vai atropelar e equipar 2 Ela custa 11 para baixar Perfeito Show de bola Posso estar indo? Passou Vou comprar É uma carta de Magic Vou baixar um portão da Guilda Gru Ele gera vermelho ou verde Entra no campo de batalha Virado E passo Amigo, se tu compra uma carta de Yu-Gi-Oh Eu não ia achar legal não Perigoso Mas eu tenho que confirmar, né? É, isso Eu tô baixando uma mira de Landscape Ela entra virada Eu tô pagando uma preta aqui E tô castando Que Direct Parasite Ele é 1 barra 1 Toda vez que o componente comprar uma carta Se eu controlar uma permanente vermelha Ele perde um ponto de vida Na verdade ele causa 1 ponto de dano É, melhor falar assim E eu passei Como é que é o nome disso? Ah não, já achou, já achou É, é que Direct Caralho, mas aí o Aí a Wizard também, né? Teve uma criatividade Que Direct Um barral, tá? Toda vez que o oponente compra uma carta Se você controlar uma permanente vermelha Você pode fazer com que ele... Caralho, que bicho maneiro Ele causou um dano Nossa, que bicho maneiro E é um retezão, né? É um monstraço horroroso É, ele é um horror, né? Podia ser um Eldrazi, né? Ó, vou comprar É, então, né? Vou comprar a carta do turno Que eu já sei o que que é E aí eu vou fazer aqui Nossa, agora... Ai, Deus Cara, eu vou fazer aqui outro templo Dessa vez o templo da Malad Da Melody MC Melody E vou dar o spread de novo aqui Eita, porra, eu fiz merda Eita, porra É, eu tô gostando Não são coisas que eu quero agora Mas são coisas que eu vou precisar no futuro Então, droga Vou deixar no topo essa bosta aí Pode jogar, meu amigo Nando Continuo com 7 na mão Comprei Vou baixar uma Coloresta Colorestinha Virei colorestinha Botei uma Lighting Graves É o Equipas, porra Eita E passei, né? 5 cartinhas Fez virar Vou comprar Vou baixar um Panorama Naya E vira da humana De qualquer humana em color Ou vira Paga um Vira, sacrifica Procura uma montanha A floresta Ou planície Foi no campo de batalha Virado E eu vou Fazer duas coisinhas Eu vou Baixar um Só o ranking E vou Estourar aqui O panorama E vou procurar Uma planície E vou botar no campo de batalha Virado Perfect E vou passar a vez O meu computador O meu computador Tava gritando Comigo O O Arena Tava aberto Caraca Ria Tá jogando Quatro Partidas Simpontaneamente O grind É real Pagando três Herança Honrosa Ele é Obrigado Gera qualquer cor Eu pago dois Viro ele E eu exijo um card Alvo de Cidete Carai Do nada Eu estou Passando Do nada Do nada Grave hate Beleza Vou desvirar Qual é o nome dessa carta Herança Honrada É de Cribson Ah tá Eu falei Era que eu tinha na pula É isso Cara Eu queria muito Nossa velho Eu tô muito triste Queria muito Fazer esse terreno Aqui em pé Mas eu não vou conseguir Vou ter que fazer Ele virado mesmo Que é o Shiny Rhinos Razors Ele gera É preto e branco Mas pra entrar em pé Eu teria que revelar Uma planície Ou um pântano Então não tenho E aí eu vou Pagar dois aqui E vou fazer Esse camaradinho Aqui Que ele é muito jogado Index de marcadores Que é o Aparição grata Eu acho Custo dois Um barra um Voar Talvez que ele causa Danos de combate Jogador Ou o Planiswalker Eu prolifero É isso Tá jogando Nando Tô com seis cartinhas Na mão agora Prolifereta E aí Agora que tu vem Agora é tarde Eu acho que pode ser Tá Vou achar uma floresta Na floresta Eu tô baixando Um elfo místico Aí cara Eu odeio esse bicho Cara Pelo amor de Deus Aí eu vou equipar O elfo místico Com a minha graves Beleza É o Bottas Ok Como é que eu fiz esse lado E tô voltando Tomou um Tomou um pef Tu exai É eu vou pagar três Com o elfo místico Eu vou botar Um andarilho dos reinos Ih Esse é o gosto Esse é o gosto Esse é um elfo Esse é um elfo Que eu respeito Porque ele também é fráctil Quando ele entra No campo de batalha Eu escolho um tipo de criatura Escolhi elfo Você pode olhar o card Do topo do grimora A qualquer momento Eu posso conjurar Criaturas Mágicas de criatura Do tipo Escolhido Aí eu vou passar O Lighting Graves Pra cá Boa Boa Salute Caraca Ainda posso atacar Ainda posso atacar Gente O agro É o foie Agro Deixa eu pensar Se atacar O streamer É É Mal caráter Mas eu vou Eu vou Entir Só porque Só porque Tu não tem nada É lógico Não sabia Dois 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 Provavelmente Você faria o mesmo Não sou assim Cara É isso Tem que bater Em quem tá de elfos Passou Passou Fala Fala Mateuzinho Elfo tem que cair Também acho Pô moleque Na moral Pesadelo com esse bicho Por causa do monogreen Do pione Uma forestinha E eu vou Colocar o meu comandante Deixa os elfos quietos Tá bom Vou deixar os elfos quietos Pode deixar E tô passando É o O Eu vou olhar Eu tô com três Eu vou olhar meu topo aqui Não estranhe Tá Tá bom Nada suspeito Nada suspeito Carai Macaco Macaco louco Nossa Meu Deus Que susto Meu gato subiu na escada aqui Valeu macaco louco Tamo junto irmão Obrigadão pelo follow E que o gato tinha botado um Caralho Eita foi Rela de novo Eu tô pagando cinco Pra castar o meu plant O homem O homem Agora No draus De vocês Vai ativar ele Porque eu tenho uma permanente Vermelha Tudo bem E eu tô Passando A parte Agora que eu me lembrei Desse bicho Eu tinha que ter batido nela Agora Ele é too late É Eu vou Mas não tenho Atenção Vou comprar a carta Perder um de vida Desse bicho aí Não Vai perder dois Dois Ué Mas é o que eu falei Um de vida do bicho E mais um Do outro bicho É Toda vez que uma fonte Que você controla A causa Não de combate A uma permanente Ou jogadora Causa Aquele Quantidade Mais um Beleza Beleza É Eu vou Pagar Terês Aqui E vou Fazer um Cultivar Eu vou Procurar no meu grimório Por dois terrenos Básicos Colocar um campo de batalha Virado E um na minha Hands É Eu vou procurar Por uma Foloresta Botar virado E vou botar Uma Planície Na minha mão Como eu Não desci Terreno Eu vou Já fazer a planície Beleza E aí É Ah Eu vou Bater na Dedé Ah não Seus bichos Teus bichos Tem alcance Três Três Alcance Tu ganhou Tu ganhou Ah não É ele Que dá o dano Pra tu ganhar O de vida É o segundo Não Pô Tô de boa Dedé Dedé Tô de boa Somos Mais que amigos Somos Friends É isso Pode jogar Nando Tô de boassa Dedé Somos amigos É isso Deixa eu olhar Meu topo Aqui Tem uma tela verde Se teve explicação P2 Tô arrumando O bote Cara Deve dar Maite Maite Baixar Mais uma Floresta Beleza Elfo gosta De floresta Eles gostam Aí eu vou Pagar Cinco Vou baixar O Nosso amigo Baelof Comandos E eu vou botar Uma botinha Nele A botinha Aí eu vou Botar aqui Um marcadorzinho Que eu já Conjulei de uma vez E esse E assim Eu sou uma pessoa Ah tem que virar Isso aqui Passei Não vou fazer mais nada Então todos os seus bichos Tão atiçados Né? Ô Não, não, não Criatura escolheu dois ou menos É isso? Não Um ou menos Você passou né Ah legal Só o meu bicho Da Dedé Então que tá atiçado Ô Nando Você tem que ter perdido Dois de vida Por conta do Nando Você passou? Passei Passei Passou Eu vou Colocar uma floresta Amigo Tu perde dois de vida também Por causa do Bicho ali da Dedé Eu perco dois também? É A gente tá perdendo vida Por existir Por respirar Caraca velho Não Por comprar Ah tá Eu vou parar de comprar Vou quebrar o Magic Vocês estão comprando aí Ué A gente que tá comprando né Cara Ué Azar é o nosso né Não vou querer comprar né Ó Eu coloquei um marcador Mais um mais um Do Landfall dele aqui É Eu vou pagar Um verde E um qualquer Vou jogar uma Sabedoria da Natureza Sabedoria Eu procuro um card de floresta No meu Grimorio Coloco um em jogo E depois embaralho Curiosidade Essa carta veio Numa revista Dragão Brasil Dos anos 90 Sério? Caralho que foda Caralho que foda Cara Qual é essa carta? É a Sabedoria da Natureza Nature is Lore Ah tá Beleza Um ótimo ramp É porque a carta entra de pé né Cara É Florestinha Gente eu não tô conseguindo E é qualquer floresta É verdade É alguma coisa estranha O que que eu ouvi? O que que tá rolando aí? O que que houve meu amigo? Não está aparecendo para mim Mas vocês conseguem ver É né Brunão Depois o meu deck que é tóxico A gente tá tomando dano só por respirar E depois o meu deck que é tóxico Absurdo isso Absurdo isso Absurdo Isso aqui não me dá dano né Eu não comprei essa carta Certo? Não, não, não dá dano Ah bom Ah bom Buscou e colocou em campo E aí o landfall dele vai dar trigger aqui Eu só sei que toda vez que eu tô com o gnominio na mesa Ninguém busca nada Tu tá com quem? Gnominio Aquele gnomo que quando alguém busca tu compra Ah tá Pô mano se comprar agora vai ser muita vantagem não Ah eu vou passar Que é isso aí Só da paz Não Ah não É isso tu vai passar Tu não vai nem Vai nem fazer um O bicho tá grande Moleque Vai bater? Não vou bater Tô preocupada Porque todos os meus bichos é tudo abaixo de 3 aqui Isso nervoso Esse alfa dele é espírito Não é batedor É 3 é menos Ah não É o poder menor que ele né Então eu sou obrigado a atacar com o bichinho preto aqui 1 barra 1 Então eu sou obrigado a atacar Bom Draw Serra de sangue E sombra Pesado esse nome Boa noite Como é que cê tá querida? Vou pro fã de combate Diga Eu tô te atacando com o bichinho barra 1 aqui Tá bom Eu vou tomar um Honesto Lembre-se disso hein Honesto 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 Olha na Foz é pura fã de cultura e curiosidade Cansada de estudar Coitada Moleque meu gato está brincando em cima da escada Sozinho Sozinho Que gato doido Moleque Deixa eu pensar Eu vou pagar 3 aqui E eu vou castar Drenar a alma Eita porra É a feige? É um feitiço É Causa 2 pontos de dano A cada um dos outros jogadores Eu ganho uma quantidade de pontos de vida Igual o dano causado Dessa forma Só que na realidade Por conta do jovem Ele vai causar 3 de dano A cada jogador E eu por ter castado Uma Um feitiço Eu posso dar mais 2 de dano Em alguém Tá Lembra-se que eu já Já aceitei sua porrada Tem uma pessoa aí que você não pode bater Eu levei Eu levei 3 Todo mundo levou 3 Essa carta é muito linda Imagina essa carta Foio moleque A gente vai levar 3 da Sifon Soul Você vai ganhar 9 Né? Isso E eu vou dar 2 de dano Em alguma coisa É E aí tu vai ganhar mais 2 de vida Né? Jogando como nuke E perdendo como sempre Parabéns Fire Blast Deixa eu ver O que que eu vou dar 2 Tem um bicho Voante ali Tem um Dork ali Tem um Rampas É, tem um Rampas E tem teu bicho que voa, né? Ah, mas o meu bicho Meu bicho é um barral Teu bicho é 3 Teu bicho é 3 3 voar É, ele prolifera 2 de dano Proliferar, Tigas Nossa, muito hater Muito hater Muito hater Se eu soubesse Tinha bloqueado, tá? E eu vou Ô, Dedé Só pra te avisar Eu vou ganhar Eu vou ganhar mais 2 de vida Eu ganho 11 no total, né? Isso Olha lá E Eu tô passando Tá bom Então, ó Só por isto No passe Eu vou te dar mais Como é? Te dar mais 3 de vida aí, ó É, exila o O Jovem O Jovem? É, claro O Jovem, pô Gama 3 de vida aí Ganha 3 de vida aí Goste de ganhar vida? Ganha vida Ganha vida aí Achei, achei maldade Pô, eu também achei maldade De você matar meu bicho Um barra um voar, tá ligado? Nada a ver, velho Pô, bicho Tadinho Não é um barra um voar É um barra um voar Proliferar Pô, não tenho nada Posso ser? Posso ser? Posso ser? Tenho nada aqui, amiga Não vou tomar dano Você não tem permanente vermelha, né? Não, vai tomar Ah, não tem permanente Ai, que droga Ok Tá, beleza É... Tá É isso aí Cara, eu acho que eu já vou aproveitar agora Pra fazer loucuras de meu Deus Não, não Não, burrice 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 É... Pô, eu gostei desse bicho aqui Acabei de ler o que ele faz Achei legal É muito bom ler cartas, né? Ler as cartas é interessante É... Eu queria fazer a minha Excel Mas, pô O amigo ali vai... Vai coisar ela, né? Vai... Como é o nome disso? É... Atiçá-la? Gold Atiçá-la Olha Deixa eu olhar meu topo aqui Porque eu posso Porque eu posso Tá bom Eu vou pagar 3 aqui Tá? E aí eu vou fazer um... Um bicho honesto É o... Rato de... Ikoria Não é Ikoria, né? Ikor Ikorex Ele é um 2 barra 1 infect Ou seja É o dano que ele causa Criaturas é... Em forma de marcador Menos 1 menos 1 E o... O dano que ele causa Jogador é em forma de marcador De poison E quando ele entra em jogo Cada jogador ganha o marcador de poison Então... Isso é honesto? É, porque eu... Eu ganho também, pô É só clicar na coisa Último É diversos ali Clica no seu nome aí É, infectar É o último Tá errado, né? Tinha que ser veneno Mas tudo bem É Ó, ele me dá a marcador de poison também, cara É... Por falta de coisa melhor Eu vou fazer um... Um bojuca bog E vou exilar o cemitério Jogar a vinica original Lá com a neta Fossos da cólera Infectar Tudo doença Vou pagar 5, 6 E vou baixar o meu Background Eita porra Você pensou que eu era um elfo? Mas eu sou um elfo gigante Eita porra Valeu, Madeira Véi Tamo junto Obrigadão pelo seu sub Seja muito bem-vindo Aí eu vou pra fase de combate Esse bicho tá 10-10, né? Tá 10-10 Show de bola, rapaziada Tô batendo aí na... Não tá 10-15? Não Não É a base É a base Aí eu vou bater na... Tá na amiga Na Andressa aí Porque ela tá com muita vida Comandante, né? Bati 10 pra 6, gente Moleque Caralho Comandante honesto Tomou 10 na cara Moleque Moleque 10 de dano, moleque Você com medo do Poison, velho Tô falando pra você Moleque Ó, eu vou colocar um Rootbound Craig Que entra no campo de batalha Virado A não ser que eu controle Uma montanha e uma floresta Eu controlo Beleza Floresta Então ele entra bonitinho É um ou outro Ou tem que ser os dois? Um ou outro Um ou outro Esse aqui é do baralho Dos pratos lá, Thiago Ah, eu tô ligado Bonito Eu tenho essa aí Mas tá todo arrebentado Parece que foi jogado no asfalto A hora que ele entrou Vai desencadear aqui Mais um, mais um Então eu vou entrar na minha fase de combate Combata E eu vou transformar essa floresta aqui Num elemental XX X é igual a 6 Então é um elemental 6, 6 atropelar Uai X, X E eu vou atacar o streamer Com um monte de galho 6, 6 atropelar E o teu comandante? Vai atacar quem? Não, o comandante tá quietinho O não do só tem um bicho 2, 3 ali Não tá não, cara Ele tem que atacar? Ele é obrigado a atacar, nego De fato Então, peraí O que você tem de Aí eu não posso atacar você, né E eu não posso atacar você Nossa, ele não pode Qual é a distribuição? Eu vou ter que distribuir Então vai ter que ser 6 na Ah, eu já levei 10 6 e 6, cara Eu não faço as regras Não fui eu que te bati 10, né Não fui eu que te bati 10 A culpa não é minha 6 de comandante na Andressa aí 6 atropelar aí No diário Planina Alta É, o diário Planina Alta Tô vocês, né Ele vai botar uma camiseta A culpa não é minha Eu só baixei o bicho Eu não faço as regras, cara Por isso que falei Dano de comandante É muito mais fácil De aplicar que Poison Meu Deus Vai lá, pode ir Meu Deus, cara Jesus Cristo Jesus Christ Eu estou aqui Se o Arena não quer Você não ganha isso Muito bom, cara Eu tinha esquecido Esses comandos, cara Tem muito comando bom Aqui no canal, né Bora, Dedé Confio, hein Vermelho e preto Vem com aquele Ato blasfemo agora, Dedé Eu só preciso proliferar nove vezes agora É só que eu tinha uma porra Ouviram, ouviram isso, né, rapaziada Só preciso proliferar nove vezes agora Só isso Porra, Dedé Vai meter pra mim que tu não tinha na puma globalzinha Vermelho e preto Olha, olha Se tu tivesse com outro comandante Ele já estava sete, sete Com três bichos e um tóxico O comandante? O outro comandante Sério? Caralho Ele ganha um Ele ganha mais um Mais um pra casa Marcador de veneno E é 3-3 E ainda assim Eu teria que estar batendo nos outros, né O que? Mas rapidamente Ele ficaria 15-15 Deixa eu ver Um Dois Três Quatro Jesus Agora o filho chora e a mãe não vê Se uma fonte vermelha fosse causar dano Ele causa dois mais um daquele dano Infelizmente Esse aqui é preto Mas é uma fonte vermelha Então o tés causa dois Não causar um só Caraca, mano Bom, eu vou deixar isso aqui de pé Se acontecer alguma coisa Uma tragédia, né Tem isso aqui de pé Eu obrigatoriamente tenho que bater Eu vou bater em quem me bateu E quem não vai matar meu bicho É... Tô batendo um em você, Foz Não posso defender na floresta Eu vou tomar Quanto que vem? Um Poderosos um Meus bichos é pequeno Meus bichos é pequeno Eu vou escolher Fosmos Fosmos, cuidado Se ela te bater mais 32 vezes Já era Eu vou proteger no sol ringue aqui Tomei aqui Sol ringue é 2 barra 2, né? É, se quiser E eu... Passei Passou 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 o avião Estou tomando um de dano aqui, né? Um de dano Ih, legal Legal, legal Gostei, curti, curti É... Ah, eu não tomei um de dano na última Não, não, não Mas é porque ela Não, é porque ela baixou o tour branco Ela tava sem a criatura Ela tem que estar com uma permanente vermelha Eu gostei muito da tática Então vou pro combate E bater em quem me bateu No último turno Ah, é isso É só dois É só dois Marcador de veneno Yes Yes Tá bom Tá bom? Beleza Ah, com 3 Já tem alguém Como é que chama? Second main phase Eu vou cancelar minha subscript Ô Calma aí Como é que ele tá infectado com 3? Como é que chama? É Corrompido É Nesse momento, Fosmo Você está corrompido Meu amigo É Eu vou usar uma carta muito boa Que eu achei que foi um ótimo reprinte nesse deck Que é o Culling Ritual Culling Ritual É um feitiço de custo 4 Que destrói cada permanente Não terreno Com valor de mana 2 ou menos E eu adiciono uma preta e uma verde Pra cada permanente destruída dessa forma Jesus Não, pô Só vai dar uma equilibrada só Só isso Valor de mana convertido em 2 ou menos? Isso, isso Responde Responde ainda, né? Eu vou Eu vou pagar Não, eu vou Vai anular, vai anular Duas pretas aqui Counter fucking spell Eu vou descartar uma carta preta Não, eu vou pagar uma preta E uma aglindade mortal Até o final do turno A criatura alvo ganha Se essa criatura morrer Devolvo o conjunto de batalha Com o marcador Mais um mais um Beleza, beleza Na menina aqui Eu vou mandar embora meu sorrinho Tá Puxa, eu vou perder Meus equipamentos e meu elvo Era só isso que eu queria que tu perdesse, amigo Que agora o Dedé pode matar teu bicho Ai Já vi que eu tô Agora que eu parei pra pensar Peraí Eu posso? Então eu vou responder de novo Boa, Dedé Vamos, Dedé Atacar na jugular Nossa No teu elfo No teu comandante Caraca Caraca O Dedé fez assim, ó No pescoço do teu elfo Sempre fez, gente Ele tocou uma música Ó, eu só queria dizer uma coisa, tá O teu elfo tem maior cara de vampiro, tá Só pra constar nos altos, tá É, então Tem cara de vampiro esse cara Ele é um drau, gente Ele é um drau Ele é um elfo do mundo Entendi Quantas permanentes foram destruídas aí É, a da Dedé saiu, mas voltou, né Mas foi uma O do Fózimos foi uma também E o seu foi três, né, Nando? Três Um, dois Três E aí com a minha A minha é permanente Caraca, a minha permanente é três Eu achei que ela ia morrer também Não é não Eu ganhei, então, cinco manas É... Como é que fala? É... Pretas ou... Ou... Ou verdes É, eu... Eu vou escolher Três pretas e duas verdes Ok E aí Aí eu tenho aqui, sei lá Três pretas e duas verdes Com uma preta e uma verde Eu vou fazer o Golgari Signet Aí Com uma dessa daqui Eu teria feito antes, hein, Chora? É, então Eu quase fiz Se eu te falasse que eu quase fiz, amigo Você não ia acreditar É... Eu vou... Ah, eu vou fazer minha comandante Eu vou pagar... Ou seja, ele queria bater no Fózimos mesmo É, não É impressionante Eu quase fiz, moleque Eu vou fazer a Excel É isso, pronto Pronto, já temos uma planilha Meu Deus Pode jogar ou não Essa... Não, essa foi boa Essa foi boa Essa foi boa Já temos uma planilha Essa foi boa Banido Banido, né? Olha o topo Exclamação Vou te ban... Nando Não gostei do topo Tô baixando a palestra Que isso, cara? Tá doidão? Tô baixando a palestra O que, cara? Eu vou te pegar Pra te mostrar na live Que isso? Eu vou te pegar Pra te mostrar na live Você tá fazendo graça pra mim? Hum, peguei É, eu tô com um gatinho gordinho Muito gordinho Muito gordinho É o meu gatinho Que eu peguei Pra mostrar na live Tiago, você tá com um felino Atropelado aí no colo, cara? Meu Deus É tóxico esse gato Barrigão Tóxico É tóxico Olha essa barriguinha tóxica Cara, eu não tenho muito o que fazer Acho que ele tá puto Olha o rabo, olha o rabo Olha o rabo Opa, H4 Estou baixando a caçadora da toca da curruíra Do cu de quem? Da curruíra Qual é o horário, gente? É o quê? A caçadora da toca da curruíra Ela é um elfo guerreiro 5-5 Quando ela entra em campo de batalha Ela cu de um elfo Cu de quem? Tá foda Caralho, cara Acuda um elfo Quando está permanente Entra no jogo Sacrifique A menos que você remova outro elfo Que você controla de jogo Quando ela deixar o jogo Aquele card volta pro jogo Ah, entendi Aí ela é 5-5 Essa mina é boa Caralho Ela é 5-5 Eu pago 3 Eu crio uma ficha de lobo 2-2 E os meus lobos tem toque mortico Moleque O Gabriel perguntou aqui Não ativou a habilidade da Excel? Não Eu sou muito burro Vou pagar 2 Estou baixando a lâmina negra reforjada Não, calma aí Calma aí Foz, antes de comprar Você tem que exilar o topo do seu grimório Aí, tá? Por quê? Porque você está corrompido E aí eu exilo no final do meu turno O topo do grimório De quem está corrompido Eu nego isso Eu nego Eu perdi dois, né? Porque eu comprei E um Um, um, um Não, é só um, Igor É um, é um Eu vou exilar em aberto aqui, né? Ias, pra todo mundo ver 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 Ias, pra cantar Ias, pra cantar Ias, pra cantar Ias, pra cantar Não, cara, que são nove horas ainda Ainda não está permitido Não, rapaziada Esse bagulho de acudir Vai pro YouTube, amigo É, é verdade Isso aí Muda tudo, né, amigos? Vamos lá Ah, muda nada, cara Muda nada O Ruira é um bicho, é? Quem? Eu acho que é Que é o Rens Rens, 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 Packmaster Tô colocando o ancião da tribo Sakura Sakura, tá articulando E... Que mais? E o que mais? Eu não sei, meu amigo O que mais você quiser Eu tô chateado com o Thiago ali Eu não fiz nada, cara Só porque exiliou seu Banish Light Tiagão, tem uma planície 6-6 Planície? De atropelar aí, ó Caralho, 6-6, amigo Porra, amigo Meu Deus Caralho, amigo 6-6 é muito dano, velho É uma planície enorme Atacando, cara Ah, cara 6-6, amigo Eu vou a 21 de vida, cara Mano, quando me disseram Que a geografia não era poderosa É, cara Terras vastas, cara Vou precisar Vou precisar comprar outro 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 Outra remoção, mané Pior que eu tenho uma carta boa Ó, pô Você não quer que esse Banish Light vá no seu comandante, né, Fózimos? Nossa, eu nunca mais volto aqui Então por que você tá nem batendo, cara? Ah, cara Vou gerar conteúdo, cara Entendi Passei a vez aqui É pra ser emocionante, né Passei É, Fózimos Ô, Fózimos, você perdeu o perdão de vida do bichinho? Não, não perdi porque eu sou burro, cara E eu sinto roubar Não, pelo contrário, você é inteligente, né Pelo verdadeiro, você é inteligente Vamos não matar o streamer em 20 Vamos matar em 40, é isso Pior que tem... Black, tem uma carta na minha mão Que eu juro pra vocês que eu não sei como usá-la Porque assim Eu queria muito usar Pro meu benefício Mas Ela é muito mais interessante Pro malefício de vocês, tá ligado? Ah, não sei, cara Não sei como usar essa carta Ai, Deus Tô com três cartas Ou seja, ela é modal, né Não, não Ela é uma carta interessante Engraçada Depois eu vou Talvez eu faça ela no próximo turno Aí vocês vão entender o que eu estou falando Não, não, não Não precisa Não precisa fazer não? Precisa não? Tá de boa? Acredita em ti Não tem problema Não, ela Ela não escaralha tanto, não Ela só é engraçada mesmo Todo mundo fecha o olho pro Thiago mostrar Meu Deus Um, dois, três, quatro, cinco Sete Sete Volta, nooo Volta o cão arrependido No jovem Daí com uma preta A black Eu tô castando Vicious Humor Ele causa um ponto de dano A cada oponente Nossa Cada jogador descarta uma carta E Mila uma carta do topo Eu ganho um de vida Mas Como eu castei E tem um menino aqui na mesa Vocês vão perder dois pontos de vida Vocês vão perder dois pontos de vida Cada um Milo topo Eu castei Cada um perde Milo topo Descarta uma Descarta uma? Perde dois Milo topo Descarta uma Ai, não Perde dois Nessa ordem Milo topo E descarta um É isso? Olha, olha, olha Não, na verdade A ordem é Perde dois Descarta uma Já perdi dois E eu ganho de vida Vou descartar Esse aqui que eu tava falando Vou descartar esse aqui Porque eu não sei como usar essa carta Então eu não quero gerar problema pra minha vida Essa carta é o seguinte Custo cinco O jogador alvo Compra três cartas Perde três de vida E ganha três marcadoras de poison Eu queria muito usar em mim Porque eu queria muito comprar carta Mas eu não posso Eu não quero perder três de vida Muito menos ganhar três marcadoras de poison Eu quero dar esse marcador de poison em vocês Tá ligado? Mas porra Eu quero muito Eu quero muito comprar carta, cara Aí eu Porra Vou descartar essa merda Olha isso Eu me leio É o desespero É o desespero Eu me leio um passo Eu Descartei uma reação em cadeia Tem o dano do Tariq na pilha ainda Só que serão Em vez de dois Serão quatro Por causa do Thor branco Tá Eu vou dar Quatro de dano No rato feio do Thiago Ah, que que é isso Gente É isso, galera É isso E eu vou ganhar Quatro de vida Um, dois, três, quatro É isso aí É Wilson É Wilson Agora o Drau Ele vai Vocês vão perder dois de vida por Drau Por conta do jogo Caralho Dois de vida por Drau, moleque É, ainda bem que eu descartei o carinho da Difirexia, né Porque o carinho de Difirexia me faz perder 35 de vida Ah, Thiago Dila alguma coisa dela ali, pô Ah, Thiago Ah, é, né Pra você continuar me batendo, né Eu prometo que talvez Um, dois Tu sabe que tu pode bater no Nando agora, né Porque o elfo O comandante dele não tá na mesa Quer dizer, não tava, né Ah, cara Pô, não, cara Não, cara Deixa eu pensar aqui Os elfos não tão gerando mana, gente Moleque Aquele momento da vida Que a gente se pergunta Por quê, né Né Cara, eu vou ter que fazer Pô, amiga Dedé É porque, pô Tá, tá Descacetando, né Eu vou fazer o O Mas todo mundo me batendo Todo mundo me tirando as coisas Eu não tô te batendo Eu não vou te bater Eu vou fazer só o Banished Light No seu Torbran Acho que o Torbran, né, guys É, o Torbran é um bom alvo É, né Melhor do que o comandante dela Porque, porra É vacilo O comandante dela vai custar 35 E, pô, já viver nesse país Já é caro Ter que pagar mais caro ainda É foda É, é o Esse aqui saiu Tá, beleza Aí eu vou fazer um Um Necro Shun of Razors, né Que é do terreno Que eu tenho que revelar Uma carta da mão Não tenho nem o terreno na mão E aí eu vou pra combate É Esse teu elf aí Bloqueia o Putz Oxi A caçadora não tem alcance, não É Eu vou bater, então No amigo Nando, né Porque ele não tem Ele não tem Bicho pra bloquear No céu Não é isso? Se fosse só eu Que não tivesse Não, é Calma, calma Não, a Dedé tem o bicho 3-3 Alcance E o Fózimo já tá Corrompido Eu quero corromper você também Nando Você vai ganhar Dois marcadores de tóxico É isso Perdi quanto de vida? Dois? Ele deu dois de vida De comandante, cara Dois de comandante, moleque Se eu bater mais Seis vezes Não, sete Droga Ele morre de tóxico Ah não, mais seis Mais seis É dezoito Não, não morre de mais seis Porra, moleque Que isso? Triste É, ele morre tóxico É verdade É Eu não tenho muito mais O que fazer não Eu queria fazer alguma coisa Eu tô muito medo de perder Mas eu tenho fé Que vocês não vão focar em mim, né Perder por aqui Saiu uma terça-feira Entendi Moleque Já batemos o recorde De sobrevivência do stream Exatamente Quarenta e sete minutos já Eu vou passar Eu vou passar pro endstep E aí Você e o Fózimo Exila do topo Ah, não O que que é isso? Aracnogênese O que que se faz? É uma Fog Ela é três de mana Eu coloco Você coloca X Um barra dois Green Spider Criatura de tokens Com alcance No campo de batalha Sendo X O número de criaturas Atacando de você Atacando você Você previne todo o dano De criaturas que não sejam Obrigado, senhor Eu vou Aí A planilha respira Opa, isso é bom, hein Eu ganho Eu ganho Eu compro uma carta Pra cada bicho Com o marcador, é isso? É Tá Beleza É, custa três, né Você controla Você controla É Você compra quatro, eu acho Seria muito legal se a stack Tivesse marcador e bicho também, né Não Não, né Vai lá, ô Não, não pode ir Fala, Bato Tex Bom dia, querido Boa noite É, eu respeito O cara tirou Minha pólice de seguro Pô, agora eu tenho Uma pólice de seguro, né, cara Deus é bom Não, não vai tomar dois, hein Quando comprar aí Já tomei, já tomei Ixi Voltamos a morrer por respirar Nada como morrer por respirar Deixa eu pegar aqui Vou pagar um Dois É um, dois Pagar um Olha, Dedé Vou baixar a lança sombria Ixi Aí eu vou pagar dois Eu vou botar a lança sombria na minha caçadora do Toca da Corruíra Tá bom E eu vou Por que não Por que não? Ela tá seis, seis Trabalha e vínculo com a vida Isso, ela trabalha e ganha a vida Então, deixa eu ver aqui Seis, seis Pô, tem uma galera aí com 46 de vida, né Pô, acho injusto Tem uma galera aí, né De casa Uma galera Pois é, né Caramba, mano Eu vou cair na sua armadilha Tô batendo aqui na Andressa Eu levanto seis, não é comandante? Não, não é comandante não Não, é por isso que ela tá tomando seis Porque não é comandante Não é comandante É a caçadora da Toca da Corruíra Então Ela tá tomando seis porque não é comandante Passou Passou Eu tomo dois, agora é isso? Toma dois, exatamente Comprei Vou tomar dois Da hora, parece a vida, assim, né Inevitavelmente o relógio vai Ah, eu vou jogar isso aqui Porque vocês vão me matar Ah, eu quero pôr isso aqui na mesa Tá bom Cara, do nada vocês vão me matar Ninguém nem tá te batendo, Fozibus Do nada, do nada Do nada, é Fozibus, quem tá tirando tua vida É a pessoa que tá acima de vocês É verdade Um branco e quatro qualquer Essa carta aqui eu tirei no pré-release Eita Canalha Ah, eu também, eu também É leste, norte Oh, essa carta aqui É do meu bonde Que parada essa Isso aí é do meu time Porra, é do meu time Tá comigo, cara Tá no tema aí, né, cara Como é que eu vou bater em você com a Excel Se tu tem a Leste Norni Que manda na Excel Ó, é então Isso aí, cara Eu vou Eu vou sacrificar, ó O nosso amiguinho aqui Vou procurar uma Um terreno básico Que no caso vai ser Mas se não me engano A Leste Norni É meio Tá meio chateado Com a Excel, né Porque a Excel Tá meio Debandando aí É verdade Somos inimigos Entrou um terreno aqui Ela desencadeia duas vezes, certo? Perfeito Perfeito, perfeito Então nós vamos botar Mais dois aqui Eu já vou embaralhar esse cara Tá bom E nós vamos bater Vamos equalizar as coisas aqui Porque tem gente com mais vida do que outras Eu vou equalizar você Eu já fui equalizado nesse jogo Dando de comandante, nego Dando de comandante, nego Vamos fazer assim, ó Meu Deus Ele foi com tanta Com tanta vontade ali pra cima, tá ligado? Aqui vai ser Um portão da guilda 8-8 E um comandante 8-8 O portão da guilda vai atacar O Nando E o comandante vai atacar a Andressa Eu não, Fozio Mas não faz isso Amigo, eu aceito Eu aceito levar o terreno Mas o comandante é sacanagem, nego Eu vou trocar Eu vou fazer a bondade Vou trocar Vou trocar até de lado aqui, ó Tu vai fazer isso? Venceu no papo, Dedé Venceu no papo Tu vai fazer isso? Vou fazer isso Ah, eu vou pagar 3 E assim? Tu meteu essa? Mete essa Eu vou fazer um lobo aqui, ó Com ela Droga Tudo bem Eu vou bloquear o teu comandante E vai matar o meu comandante Eu vou, ó Eu vou bloquear na Discord aqui, tá? Tirando o bichinho Pra vocês pararem Encher o seu bichinho Ah, eu falei pra não fazer, Fozio Todo mundo feliz Eu fui teu amigo Eu fui teu amigo Não tem problema, cara Caralho, é melhor ter perdido o terreno Fozio e bichinho E vou embaralhar aqui E tô passando a vez Vou embaralhar do... Aquele é Discord Drown Pô, queria botar marcador no meu bicho, mano Passou... O dano era de atropelar, tá? Não sei se contou aí pra você Atropela? Opa Ah, tá, pera Então deixa eu tirar 6 aqui 1, 2, 3... É um portão grande, porra É um portãozaço É um portal, não é um portão É, pô Ahn Deixa eu ver Pra fizeram, acontece feijolada, né? E Thiago, quando sai o resultado lá da final? Pra ir pra final? Hoje, amigo Assim que acabar aqui a live Vou pegar os resultados Porque, assim Tinha uma mesa que tava meio... Era pra ter saído final de semana A galera não conseguiu E aí eu vi que eles tavam tentando fechar hoje Mas tinha uma pessoa lá não respondendo Então eu... E tinha a outra mesa E eles tavam jogando agora Um pouco antes da gente ter entrado ao vivo E aí eu vou... Aí o Bruno falou que a mesa 4 já foi É... Que era os que tavam jogando agora há pouco E aí eu vou botar o empate na outra mesa E a gente já tem o resultado ao vivo aqui pra vocês Logo depois da gravação Pra quem tá assistindo pelo YouTube É, o Nando tá falando do pré-compeonato, tá? A gente tá soltando todo final de semana aí uma rodada E... Afinal, né? Vai acontecer essa semana do pré-compeonato E em breve também teremos a final aí no... No YouTube pra vocês E quem quiser participar do próximo, né? Pré-compeonato Tanto das lives, né? Dos mesões com os apoiadores aqui em live Quanto do... Do próximo pré-compeonato Basta fazer parte aí do apoia.se Barra Diário Planalto Link tá na descrição, rapaziada Momento Jabá Eu vou pagar... Vou pagar três Eu vou dar Slag Storm Eita porra E eu vou... Cada jogador Cada jogador Eu mato algum bicho Joga pra esquerda 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 Comandante do bichinho Joga pra esquerda Tá, eu vou dar... Eu vou dar quatro de dano em criaturas Como eu castei uma... Uma source Eu tô com dois de dano na filha do menino Eu vou dar dois de dano extra na comandante do Thiago E eu vou ganhar dois de vida Todo mundo já perdeu o comandante Agora tá... Meu comandante foi pro cemitério Ah, pro cemitério? É Muito estranho Exila esse cemitério Exila, exila, exila Bojuca Mog Eu não tenho como exilar Eu vou pagar dois aqui Virando isso aqui Tô exilando teu comandante Eu vou responder Ai Ih Reanimation instantâneo Vou pagar uma verde aqui Eu não queria fazer isso, né? Mas vou dar um Noxius Revival Vou colocar uma carta de um cemitério do topo do Grimorio do seu dono Eu vou botar aí que cê é um Dois cibo É isso Tava guardando pro... Embaralha o baralho dele Pô, aí vocês querem me fuder também Se embaralhar aqui, acho que... Aí não sai, não volta nunca mais aí Não, você pode escolher Você pode escolher... Pode? Se embaralhar? Se embaralhar não Se embaralhar não, gente? Sim, sim Embaralhar sim Você não perde o comandante lá no meio É dois contra um Então vou confiar na maioria É, então pronto Ah, senão ia ser muito zoado Eu pensei... Eu sabia... Pô, não Acho que ia ser muito engraçado na real Não, mas não Não, mas eles quiseram essa... A zona de comandante De voltar pra zona Justamente porque tinha uma carta Que fazia o cara botar o comandante No meio do deck E o whatever Daí toda vez que ele muda de rolê Você pode escolher Voltar pra zona Então tá bom, é isso Acabou? Acabou? Não tem mais nada Pô, pior que eu não tenho Nenhum Estou sem mão Queria muito comprar alguma coisa Eu ia usar isso aqui pra, sei lá Minha mão tá aqui, ó Só essa Do topo pra mesa Tô pagando 4 fazendo Excel Tô louco Fim do turno É o Proliferar Não, é o Exilas Aí o topo do Nando E do Fozant Ah, meu Deus É um Timberwatch Elf Odeio Elf Uma planície, cara Então não uso Planície é sacanagem O mainlook e o mainplay O mainplay eu posso jogar planície, então, né? Não é isso? Ah, é Sim, cara Então é isso Vai lá, Nando Tem uma planície sobrando Vou fazer uma planície do Exílio Planície na minha mão é grande, cara Eu devia ter feito o teu bicho aí também, né? Boa carta Mas não pra agora Eu não vou nunca comprar carta mesmo com ele Esse cara tá cheio de dengo Não tô entendendo nada Cara O menino, teu comandante morreu pelo que mesmo, Dedé? Ela deu quatro de dano a todo mundo Eu dei quatro de dano a todo mundo Ah, tá Vou pro combate Mas como o rolê é no cast Eu preciso responder Ah, não, entendi Vou pro combate Combata Eu preciso pro combate Eu vou bater Gente, nada pessoal Mas ela tá com mais vida, né? Então eu tô batendo nela aí Acho justíssimo Seis de dano Seis de dano Seis de dano Seis de dano Seis honesto Seis? Ah, honesto É Só não é muito honesto você ficar ganhando essa vida toda, né? Então acho que alguém tem que começar a bater em você agora, né? Tô passante Ih Sou cara Com vocês Aqui a gente não perde mais vida por existir, é isso? É isso Por enquanto, não Não, não perde Tá Por enquanto, né? Por enquanto, não Tem saque O que é interessante de fazer Cara, esse jogo tá com muita reviravolta Só eu que não ganho vida nessa bosta Eu vou pagar seis aqui De trazer meu comandante de volta Boa E agora com esse um mana Incrível Eu não vou fazer absolutamente nada O que que você tem de PA aí, Nanda? Tenho Uma espada E encantamento As manas e o encantamento Eu vou batendo Ah, não Você consegue fazer aqueles lobos ainda, né? Aham Aham Isso aí Tô aqui coçando a cabeça Eu vou só passar a vez Porque eu não tô afim de Dar uma de otário de novo Como assim, cara? Até ela ter vigilância Ai, cara É isso, é isso Depender do draw é foda Draw Nossa, eu queria muito Legal Cadê o card de vantagem, rapaziada? Cadê o rampa, irmão? Cadê o rampa, irmão? O rampa já passou, amigo A hora do rampa já acabou Eu tive o rampa Só que rampava um É que esse deck aqui Ele é cheio de bagulho De proteger, tá ligado? Para as pessoas não ficarem me batendo Não veio nenhuma até agora Eu vou tentar recastar de novo Vai tentar e vai conseguir Não tem ninguém 9 mana Caralho, 9 mana Não sei Ah, eu vou permitir com isso aqui Eu também Com a minha... Eu não vou anular, não vou anular Tá tudo desvirado aqui É isso Eu tô passando Ué, tem anulando o branco também Eu tô... Não decimulando aqui Vou comprar então Sem tomar dano Maravilha Hummm Agora sim Ah, moleque Moleque Ah, cara Olha isso, rapaziada Rapaziada Olha isso aí Vou pagar dois Vou fazer o poderoso SkaVend Use O Abuse Use C&A Vou pagar Vou pagar Uma Verde E vou ativar a habilidade dele Eu exilo a criatura Alvo do cemitério Se for a cri... Não Exilo a carta do cemitério Se for a criatura Eu boto o marcador mais um E ganho de vida Vou ganhar vida, gente Meu Deus, que felicidade Eu vou... Exilar A... Eu vou exilar o bicho Barra 1 da Dedé Que eu não quero ver Do que mais esse bicho voltar Pelo amor de Jesus Cristo Vou ganhar o marcador E vou comprar Ganhar uma vida Vou ganhar uma vida E aí Eu vou pagar Quatro manas aqui Vai comprar um card E vou conjurar O bicho Do... Do Fózimos E vou fazer o quê? Comprar uma carta, moleque Que isso Jurada da Armoraria Beleza Boa carta Mas vai ter que ficar Pro próximo turno É... E eu vou... Nossa Ok Não, pera O meu bicho entrou No último turno, né? Não foi agora? Sim É o bate É o bate É o bate Pô, se eu bater no Nando Ele vai bater em mim Com esse bicho 6x6, né? Eu não quero apoiar Com medo, Thiago Oi? Tá com medo, Thiago? Pô, tô, amigo Bicho 6x6 Machuca Eu tô com 18 vidas Porra, moleque É um terço da minha vida Tá ligado? Na verdade Se eu comprar um terreno Eu acho que ele fica maior Ih, peraí, peraí, peraí Peraí Eu acho que a Elash Quebra o meu trigger, né? Ah, vai tomar no cu Vou ter que devolver a carta Quando entra Ah, eu esqueci disso Ainda bem que alguém lembrou Ainda bem O chat, moleque Ele é implacável Implacável o chat, moleque Caralho, eu odeio vocês, cara Na moral Thiago, agradece a antifadinha Que foi ela que escolheu o meu kit, tá? Ah, cara Pô, Natália Na moral Ah, cara Na moral Ah, cara Ah, tem uma 3x3 aí Sabe o que? Triste, né? Nem que, tipo assim É porque eu queria muito Tirar essa carta do topo Tá ligado? Tá bom Tem uma 3x3 aqui Vai lá, não Eu não vou bater em ninguém, não Eu queria bater na... Não, peraí, peraí Não vai lá, não Eu queria bater na Dedê Pra dar o corrompido Mas ela tem um bicho 3x3 aí, né? Então Pra mim não faz diferença Se o bicho tivesse Life Link Pelo menos Deixa eu fazer o seguinte Então Eu vou passar E aí o Nando e o... Ah, não, não Mentira Pera, eu tenho uma planície Eu vou jogar planície também Eu posso jogar planície? Eu vou jogar Calma aí Eu tenho uma planície, porra Eu tenho uma também Mas a minha é normal Eita, que beleza, hein? Peraí que eu vou... Ô, Fozio Peraí no pré também Vou jogar tua planície aí, Fozio Aqui, ó Ô, Macron Obrigado pelo follow Seja muito bem-vindo E aí Olha a minha promo Qual foi? Olha ali Pô, boa Boa Não é de todo mundo Triste Triste essa promo aí Ah, mas podia ser pior Podia ser pior No pré-release também Não, podia ser pior, Dedé Podia Dedé Dedé Além da Elash Norn Veio isso aqui, ó Você sabe ler isso aqui? Ai, meu Deus Você... As flats Suas frases Eu não sei, mas... O dinheiro aí O Timber... O Elfo Timberland Ele é... Custo dois? Custo três Ah, custo três é... Pô, tá overpriced esse Elfo aí É, mano Os Elf são caros Posso fazer o seguinte, então? Pode Ah, foda-se Não, já fiz muita coisa Não vou fazer É, então eu vou... Eu fiz a planície Eu fiz o bicho do... Do Fozimus Eu tô passando E aí os dois exila do topo Ah, eu vou responder Tá bom, responde Responda Eu vou criar dois lobos Tá bom Criou dois lobos Lobos Dois lobos Ih, não é Isso aqui é o... Errou Ué Esse lobo tá meio estranho Meu Deus Eu não consegui enxergar nada Alguém me ajuda Eu sou muito míope Nossa, o Thiago vai gostar do que Vou exilar aqui Tô exilando aqui também Beleza Deixa eu ver então Uma montanha Ok, uma montanha Vou fazer essa montanha na volta E aí, Thiago Cara, que porra é essa, amigo? Ah, prolifera Ah Tcharararã Tchararã Tchararã Demorou, demorou É isso Bom que não é... Não é trigger de entrar Em campo de batalha, né? Trigger de sacrificar Pois, cara Que merda Flor da Xuxo Ranzors Beleza Tá jogando, amigo Verdade, posso ir? Pode ir, pode ir Comprando Tem esse bicho aqui Mas eu tô com maior preguiça De procurar ele, tá ligado? Foresta É 3-3 o seu bicho Ou fazemos O que eu conjurei? Ele é 3-3 3-3 Bicho 3-3 aqui Beast do inglês Bicho Jesus 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 O bagulho que dá Que previne o dano É custo 3 ou custo 2? 3 também, né? Beleza Cara, como Por haver prometido Ixi Pagar 7 Tu prometeu alguma coisa? Deve ter prometido Ainda tá Ainda tá devagar O O O Nando e o Fóssimo Estão com 3 E a Dede tá com 1 Tá devagar O Deck tá meio Tá meio enrolado aqui Pra Pra desenvolver, amigo Tá meio lerdo Então Botei aqui a Lâmina negra Reforjada Ranzors Ranzors Caralho Ele pagou 7 É Tranquilo 8 barra 7 Não, ele? Tá 13-13 Meu Deus 13-13 13-13? Nossa, esqueci Meu Deus Não, não Ah, 12 tá 7 mais 6 É 13, né? Fortes emoções 7 mais 3 Mais 6 13-12 13 7 mais 6 13 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mais 6 Dá 13 Isso 7 mais 6 13, é Olha aí, cara Todo mundo sabe contar Todo mundo sabe matemática aqui, cara Deixa eu pensar Tá Tu descobriu ontem o Commander Macron Vem pro nosso mundo, Macron Vou atacar, olha Eu tô atacando Tá bom Tanto que não seja em mim, tá ótimo Onde é que ele criou essa besta? É o bicho do Fózimos 3 Que vai representar esse bicho Justo E aí, quem é o Ataco? Ó, o bicho tem Toque Mortífera, hein? Ah, é? Não, não É os lobos que tem Não, cara Só os lobos Tá escrito aqui, pô Tá leão, né? Tô batendo aí Vou rolar o dado aqui Tô nele Calma aí, calma aí, calma aí É, tem que falar antes? Calma aí, pô Mas quem que é quem, ué? É, pô É um Mete o louco aí Um e dois vai ser a A Andressa Três e quatro o Thiago E cinco e seis Três e quatro, não 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 É dois É dois É dois Não dá pra ver O poder do destino O destino falou é mais alto Olha, acho que a gente vai ter que matar o Nando com o Dando de Comandante mesmo Ou com o Infect Porque, cara, o Alco já tá com 53 mil E eu tava achando que o perigo era a Andressa, tá ligado? Passou aí, passou Passou? Ô Fozze, arruma uns destruição de artefato aí, Fozze Ah, então, tá vendo aqui, esse aqui, ó Ih, é verdade, né? Ah, na minha mão É, aquilo ali tem, filho Pô, mas aí eu não vou poder proliferar, a maior tristeza Eu perco vida aqui, só por desistir, não Ai, cara, três horas pra montar o Commander pegando cartinha Qual o Commander, ô Macron? Qual o comandante? Meu amigo Ó, eu vou pagar quatro aqui Vou colocar um cartógrafo, olha só Ó, tu só falei que era geográfico, né? Eu procuro duas Procuro uma planície Ele vai fazer isso duas vezes, né? Aham Coloca na mesa ou na mão? Na mesa tapada E é planície, não é nem básica Nossa E Chigas tá rindo muito aí, galera Foca ele aí Ih, ô Alguém banha o TRCBJ aí na moralzinha? Pô, o cara tá dando o maior close errado Nada a ver, cara Qual foi, ô? Qual foi, ô? Uma planície A gente não pode dizer que o jogo não tá legal O jogo tá bem legal Outra planície Aí tu vai botar quatro marcadores no Biruleibe? Eu escolho aonde vai, né? Mas sim Não, ele vai botar dois 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 de cada um É porque Valeu, Auron Muito obrigado pela sua amizada, meu querido Tamo junto Beijo no coração É mesmo Então vai ser Quatro marcadores, cara Vamos pensar aqui Hum Tá nele mesmo, né? Porque a gente quer bater com terreno Porque a graça aqui é bater com portão Com árvore Com penhasco Caralho Rapaz é um naturalista britânico Vamos lá Do nada bater com penhasco Essa montanha aqui agora é Sete Sete Atropelar Batendo aí no Nando Sete Sete São quatorze Com mais Sete Vinte e um Zaza sumiu Ficou um zoom Eu bloqueio com o meu louco Tomou quatro E passa Quanto? Quatro Sete Passa É dois dois o louco, não é três três não? É dois dois Ah, então maravilha Passa cinco Tô fazendo a minha parte, gente Tô ajudando É isso Passa cinco Quarenta e oito O cara ainda tem mais vida do que ele começou o jogo Sou 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 Olha, eu não falei pra vocês, mas lá no Discord tem uma câmera secundária Caraca, o Alco tá falando dos bastidores Caralho, se alguém invocar o Salles, acaba com o teu deck, Foz, mas o que a Rion falou É, aí é duro, né? É, perigoso Perigoso Tô passando Ih Gente, eu vou moda o controle No passe eu vou pagar uma verde Exilar um bicho do cemitério aí do Nando Tem algum bicho aí, Nando? Tem sim, tem um elfo místico Beleza Exilo Eu odeio o elfo místico, moleque Mas não é por causa de nada pessoal, não É por causa do monogreen do pai Eu odeio esse deck Vou ganhar um de vida aí Vou botar um marcador no Chamber Night Tiago, você tá carregando muita mágoa com você Moleque, eu vou, moleque Tu não tem noção, cara Não tem noção Vou dar um draus É, droga Eu lembrei o que era, que merda É, vou fazer uma montanha, tá? Aí, que tá no exílio Vou jogar essa montanha aí, maneira Olha, daqui eu nunca pedi um terreno É Vou pagar dois aqui Vou fazer Essa floresta bate também Essa bate também, cara Essa é violenta Vou fazer o cracudo dos dois aí do Fózimos Vou pegar ele já já Eu pego ele ali, o cracudo do Fózimos É... Vou pagar mais dois aqui Vou fazer Vou fazer A Trail Blazer Boots Né? Trail Blazers Boots É... Equipamento Que a criatura é equipada Tem travessia de terreno não básico É bom E... Eu vou pagar mais dois aqui Vou equipar ela no... Na Excel 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 É... Tá, eu tô com um bichinho aqui, beleza? Eu vou pro combate E... Pô, Nando Eu ia bater na... Eu ia bater na Dedé Ah não, aí não dá, né? Olha a quantidade de vida que o cara tem Não, então Eu ia bater na Dedé Pra poder ativar o... O... O bagulho dela lá também O... Corrompido É, tu bem acha Pô, tu vai dar dois de dano, cara Dois de dano Pô, mas dois de dano Uma pessoa que tem 17 Ih, olha quem tá aí Lully Maravilhoso Um beijo no seu coração, querido Obrigado pelo follow Você tem dica pra quem quer começar Várias dicas, amigas Várias dicas A primeira é Cola comigo Que eu te ensino, irmão Cola comigo Mas só se você me ensinar a jogar Valorante, né? Porque você tá me devendo aí Há seis meses Me ensinar a jogar Valorante E até agora nada, né amiga? Mas tudo bem É... Eu vou bater no amigo Nando Alves aí voando É... Tóxico 2 Poxa, você não bateria no cara de lente Como é que é? Eu bateria no cara de lente Porra Eu nem sabia, amigo Eu não te chamo Não, eu vou te chamar Eu tenho... Cara, eu tenho uma ideia De um projeto Que eu acho que eu já até comentei com você Que eu preciso muito botar em prática Depois do Game Changers Sério Depois do Game Changers Eu quero botar esse projeto em prática contigo É... Depois a gente precisa conversar sobre isso Tá, beleza E aí eu vou passar E aí o Fózimos e o Nando Exila do topo Eu e o Exuri Lá vai conter o Exuri Que delícia Vem, Exuri Nossa, isso aí... Ah, mas isso aí não vai trigar, né? Por causa da... Da coisa... Putz... Putz... Que des... Boa, sacanagem tirar o Exuri de mim A culpa não é minha, irmão A culpa não é minha Fala, Santiago Eu não faço as regras Eu não faço as regras Vai lá Eu vou pegar o... Eu vou pegar o boneco aqui do... Que eu roubei Pera aí Porque eu tenho duas boxes aqui em casa Exibido Olha aí Clareira das cinzas Tá porra Dois, três, quatro, cinco, seis, sete Tô pagando sete Tô baixando o meu comandante de novo Por que eu tô fazendo isso? Essa ordem Crackling boom Mistérios, cara Pronto Achei o crackling boom No meio das boxes Que eu abri da época Que inclusive eu tenho que devolver Eu devolvi amanhã as boxes E aí, Thiago? Eu não fiz nada Como é que tá tua mesa aí? Olha Eu não vou fazer nada contigo Desde que tu não bata em mim Mas a minha mesa tem um Dois barra cinco voar Um quatro, quatro Um três, três E um três, dois Por enquanto Cara, como que você não vai fazer nada com ele Se ele te bater? Olha quanta vida ele tem Não, não Cara, você tem que proteger tua comunidade, cara É verdade Porra, Thiago Não é assim não, porra Porra Mas aí, rapaziada Assim, eu não consigo blefar também, né Com vocês me botando essa pressão toda, porra Então vamos lá, Thiago A gente Não, cara Cara, que desnecessário, cara Eu vou proliferar, amigo Esse bicho Caraca, ele é 6-6 natural, né Pode quebrar o equipamento Não, ele tá 5-5 Não, então É, ele é 5-5 natural Aí mais um, mais um A espada Você sacrifica o bichinho do É o que ele vai me obrigar a fazer, né, amiga Mas tu pode proliferar, Thiago Pô, mas é isso Pode tirar o life link Se tu tivesse com 9 Hummm Pô, acho que inclusive é melhor ele parar de ganhar vida e atropelar do que, né Fazendo igual o Will Smith aqui Ah, então Deixa eu perguntar uma coisa Se eu der Se eu bloquear ele com Daí boneco de olhinho Ó, se eu bloquear Broquear é foda Se eu bloquear Ele com O quem Não é essa porra aqui 3-2 E aí, antes do dano Eu sacrificar e destruir a espadinha Que dá o life link Que ia atropelar Eu não tô mudando Eu champ bloqueio Na fase de bloqueio Não tô dando dano ainda Exato Sim, sim Se eu champ bloquear Tá Infelizmente Então eu estou bloqueando Champ bloquear hoje Estou pagando um Sacrificando o cancerígeno aqui E destruindo o bagulho que dá atropelar o life link Tá bom Esse cara tá exilado aqui, né Isso Mas ele vai voltar pro seu cemitério agora Ele volta pro cemitério? É, pô É porque eu castei ele Ele veio do campo Ah, eu sabia Eu sei jogamento É, ele veio do campo Médica é difícil, né, amigo? Bom Eu sei Eu sou um espetáculo Achei o combate honesto Não sei a rapaziada Mas eu achei honesto Achei, achei Achei Passou? Achei Passou 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 o avião Não esquece que ele tá com o comandante na mesa não, tá, amigo? Que você tem que bater em todo mundo Ficou louco Moleque, esse background é muito escroto, mano Caralho, o bicho é 10 barra 10, cara Que background escroto, na moral Ai, ai Que saco Eu tenho que bater em todo mundo, né Menos nele, é isso? A não ser que você ou a Dedé Destrua o comandante, velho Antes do combate Isso é muito complexo, cara É Dedé, ele vai bater na gente Ele é obrigado a bater na gente, Dedé Só pra te avisar Eu não consigo Eu não consigo Mas eu vou bater com coisa fraca Como assim? Você é obrigado a bater com tudo Não, mas... Ai... Ai... Você pode também virar todos os seus terrenos pra gerar mana E aí não pode bater com o terreno, pelo menos Ah, mas o terreno eu não sou obrigado a transformar no elemental É verdade Ah, tu não é obrigado? Não Não, não É até um terreno Ah, pô, aí... Up to Aí é honesto Aí é justo Não é? Aí está sob controle Vou fazer o seguinte Putz, espero que eu ia fazer uma maldade agora Mas vocês vão me odiar Então não vou fazer não Eu vou baixar outra coisa Agora não é a hora de ficar fazendo nenhum Pô, é todo mundo da mesa vai te odiar? Não, vocês dois Ah, entendi Ó, é... Cada criatura com voar Cada criatura que controla tem mais um Que tiver um marcador mais um, mais um Tem voar Tá Vixe Então, meu comandante é a rua Tá bom Tá Vamos lá Vou fazer aqui um branco e um verde E vou colocar um Uraza Root Grazer aqui na mesa Ele é 2 barra 3, vigilância Vira, coloca um terreno da minha mão no campo de batalha Ou vira, coloca um terreno que eu controlo na minha mão Devolve da mesa pra mão, é isso? É Entendi É o ETB eterno É o Landfall eterno, né? Exato Vai ter que atacar com esses 3 aqui A Andressa eu já ataquei com dano de comandante, né? A Tiago ainda não A Tiagão sabe como é que é, né? Ai, 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 ai Vai ter que ser 7 no Tiago Ai, 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 ai E 6 na Andressa com essas duas aqui, ó Quanto que é o cartógrafo? É 2, 2 2, 2 2, 2, 4, 7 E 7, 7 voando ali comandante no Tiago Como eu não quero perder minha Excel, eu vou tomar 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E esse mouse do Tiago Tá, eu vou bloquear 3, 3 no 2, 2, né? No jovem Eu vou ganhar É, ele é 3, 3, eu ganho 3, eu perco 1 da menina Eu faço um tesouro, tá? Eu esqueci desse detalhe Esqueceu desse pequeno detalhe, né? Tudo, tudo E aí, passou a Eilish Norn em você? Toda vez que uma criatura atacante ou blocadora morre Eu ganho, eu faço um tesouro Tesouro E é isso Essa foi a coisa mais justa que eu pude fazer Pode ir Tesouro, tesouro Morreu só um bicho? Morreu só um bicho Ai, que tristeza Que tristeza, foda Moleque, eu tô com uma carta muito boa na mão Mas caralho, é muito triste, cara Você tratou uma merda Ai, 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 ai Cara Preocupante Tá mesmo Eu acho que era a Andressa Eu acho que era a Andressa falando assim Tiago, a gente tá morrendo Uma mesa que a gente ouviu Faz alguma coisa Tá morrendo Faça alguma coisa, Mutley Nossa, que tristeza Porque eu preciso de draw nesse deck É Deixa eu pensar Eu também preciso de draw nesse deck aqui Quatro Combate, eu vou ser obrigada Eu vou Atacar o Foz Vai, né Com três do Jove Mutem Três do Jove Caralho, tem esse bagulho aí, né Putz Tu vai levar? Eu vou tomar Eu levas Eu tomo quatro? É, como é que é? Eu tomo três dele É só três Mas eu queria que você bloqueasse Mas tudo bem Ah, a gente devia ter falado antes, né Não, não, não Eu ia provavelmente matar alguma coisa Então eu não devia ter falado não Ainda bem que você não falou Eu vou Eu vou responder Só porque Eu preciso fazer alguma coisa Ganhar um pouco mais de vida Eu vou pagar um pântano E vou dar Estamina Supernatural Ele ganha Mais três Mais zero E se ele fosse morrer nesse turno Eu devolveria Ele virado Então eu vou te dar cinco Não, cinco de comandante Ganhar cinco de vida Só que Como eu castei Uma magia Dá dois de dano Em alguma coisa Ele vai dar dois de dano Alguma coisa Deixa eu ver Ah, não precisa sair Não tem Não, não precisa sair Você Pode ser naquele lobo ali, né Ah Ah, ia ser bom ser naquele lobo, né É, como ele consegue ficar fazendo lobo Não faz sentido Peraí Podia ser cinco de dano, né Quanto que é a menina Quanto que tá? Ela tá seis, seis? Não, não Ela tá cinco Mais Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Ela tá doze Ah, ela tá doze Ah, o Thiago destruiu o outro lá Não tá, beleza Hum Quem que eu vou dar esse dois de dano? Deixa eu ver Quem tem bunda dois aí? O lobo Eu vou dar dois na comandante do Thiago Não, TT Pelo amor de Deus, cara É a única coisa que pode matar o dano do cara Mano, o que é que ela vai fazer? Que maldade Ela vai te dar marcador de tóxico, porra Eu vou pagar Eu vou pagar agora na minha segunda Duas montanhas Tô dando o Great Shot Eu copio pra cada magia que eu fiz Então eu vou dar dois É, eu vou dar dois de dano na comandante Thiago Como eu castei Eu vou dar mais dois de dano Na comandante, ela morreu A cópia Ela vai pra cibiter Eu vou dar Eu vou dar dois de dano no bichinho que voa do Nando Eu vou ganhar mais dois Que voa? Meu? E como eu, assim, como eu castei de novo Meu? Ele é o bicho que voa do Nando O que dá voar pras pessoas Eu vou dar mais dois de dano É o do Foz, é o do Foz É três o bicho dele Isso, isso Eu vou dar uma cópia de dano nesse bicho aí Morreu Ah, sim, gratuito, tá bom É gratuito Do nada ela ficou, tipo Foda-se Eu vou matar os bichos aleatoriamente Foda-se Foda-se Não, é que dá pra voar, né Daí eu tirei uma coisa Vou morrer agora mesmo É isso É isso, pronto Pode ir, Tiago É, no passe eu vou exilar dois bichos aí do cemitério do Foz E botar mais dois marcadores aqui e ganhar dois vidros Eu vou responder Vai responder Vai responder Responde Eu vou exilar antes um dos bichos que você escolheu Tá bom, então eu vou ganhar um de vida só Você quer escolher aqui, Tiago? Vou botar o marcador Pode escolher, amigo Decide aí Você decide Porra, depois dessa aí Você exila o que você quiser aí, cara Porra, na moral Ai, caralho Será que eu consigo botar Tá com caca Teu bicho é dez dernia Um, dois, três, quatro Putz, mano Só de duas manas verdes pra Pra deixar meu bicho onzeoso e poder bater em tu Na maldade, na rataria Comprar da turno É um compras, família É um compras Caralho Vamos, Tiver Primeiramente Primeiramente Com todo respeito, rapaziada Eu vou pagar Cinco aqui Um Dois Três Quatro Quatro, cinco Deixa eu ter de pé, né Quatro, cinco Estou tentando fazer um VAT Emergency Emergência do Walter É, eu coloco uma criatura alvo de um cemitério no campo de batalha Caralho, é de um cemitério, né, moleque? Sobre o meu controle Se não estivesse exilando todo mundo Ah, não, mas eu quero voltar a Excel E depois eu prolifero, beleza? Beleza Eu vou permitir você jogar isso Obrigado Então Fazer a Excel E agora eu vou Isso aí que vocês estão ligados, né Vou botar o marcador aqui Tem que falar, falar Pra Chaco Proliferar Ah, beleza E eu vou proliferar o O negócio de De infectar Em vocês três aí O Não, vai a seis Fosmos acho que também, né Não, Fosmos vai a Eu vou a quatro Não, eu acabei de subir já A quatro Tá E a Dedé vai a dois Eu preciso infectar Dedé Mas eu quero infectar Dedé Ah, eu vou infectar Dedé Tóxico Eu sou tóxico Eu sou tóxico Eu vou deixar três em pé aqui, né É... Ah, mas... Estola e tóxico Ah, cara Porra, cara Porra, cara Cada vez que vocês falam no vídeo Tá ligado Eu falo, tô ligado Entendi, entendi Eu vou meter o louco, foda-se Eu vou pagar três Eu vou dar um... Putrificar No elfo vampiro Destrói a criatura Destrói a criatura O artefato alvo Não pode ser regenerado Mas não tem nem o elfo vampiro Eu tenho nem o elfo também Ah, o balote aí O Baelor Eu vou virar essa mana aqui Resposta De graça, sim? De graça? Não, eu vou jogar Uma produção de Tamil Custódia de Tamil Pô, moleque Tu é muito canalha, moleque É indestrutível E recebe essa magia Eu ganho dois de vida Tu é muito canalha, cara Tu é muito canalha Tu é muito canalha É, dois de vida de graça, né? Por que não? Por uma mana De graça não, pô Como é que você dorme à noite? Pô? Uma verde? Rexproof? Dois de vida? Eu tentei, time Eu tentei E a gente... Como zera Como zera Agora A gente vai só mamar agora Pior ainda Verde Só virar o bagulho aqui certo Tá, você é o dono do canal Faz alguma coisa Amigo, eu tô tentando, amigo Eu vou ter... Como diz a Andressa Tiago, a gente tá morrendo É A gente tá morrendo Ah, cara Pô, Maria Mas deu ruim, família Acabou, é isso Eu vou ter que bater Eu vou bater Com esse bicho aqui no Andressa Tá 6x6 E com O bicho do fósibus dele mesmo O 3x3 dele mesmo Foi pra isso que eu saí de casa, velho É isso Vou tomar 3, é isso? Se você quiser Ah, pô... Não, eu vou parar Na Shnorn aqui, velho É, pôrra Não tem porquê É, pôrra Ai, você pode botar Seu bicho aí No cemitério Eu tô ganhando aqui Um tesouro É... Aí eu vou passar No passe O Nando e o Fósibus Exila do topo Pra nós Ah, não A Mary É isso A única coisa que tá me deixando feliz Ele tá tirando todos os elfos bons do topo do nome Ele tá tirando os elfos todos Poxa É um... Fertilídeo Fertilídeo, meu Deus Tinha um bicho bom pra botar nesse deck logo Não, mas o Fertilídeo era bom nesse deck dele aí Porra pra mim No telha No telha No telha Não do meu Não do meu, porra Vai lá, ô Não, não pode jogar Eu ia entrar com 4 o marcador Mas esse aqui é bom Nos deck de tribal, né? Tribal de terreno Tribal de terras Cara, eu não acredito O Thiago tirou todos os bagulho que eu precisava Tu precisa de tudo, porra Sim Precisa de tudo é ótimo Caramba Tu tinha uma carta na mão? Eu? É? Naquela hora que tu deu a proteção de tamanho? Estava aqui, é? Caralho, moleque Namorão Foi por isso que eu baixei ele, porra Safado, safado, safado Caralho, caralho É, deixa eu ver Eu vou pagar 3 Eu vou tentar equipar aqui, ó Não, vou fazer o seguinte Nossa 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 Peraí, peraí Vou fazer a diferença Precisa mesmo Desnecessário Precisa, não precisa, né, cara? É, então, né É 3 com lendário é 3, né? É isso Aí o bichinho, tá 18, 18 18, 18, porra Humilde 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 Aí eu vou pagar 2 Precisa disso? Acho que não, né? Eu vou deixar quieto aqui mesmo Obrigado Eu vou Vou pra fase de combate Ai, tu tem um bicho em pé, Tiago É, né, porra Triste, né, mano? É o Champy-Blocas O negócio é esse Fosmos aí com Ih, velho Ih, coitado Fosmos Ih, velho Fez nada pra ninguém Fosmos não levou dano de ninguém Comandante, só do Tô louco, velho Só da Ixel Ixel Fosmos tá vacalhando com essa Flash enorme, né? Flash enorme, cara Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou para fase de combate Tô atacando Como assim? Tô criando uma insila também Ah, eu vou no dado de novo Não vou levar isso pra minha consciência Caralho, cara Mesmo número de negócio A omissão é crime também, viu, cara? Três ou quatro, não Três ou quatro, não Três ou quatro, não Ih, opa Caiu fora dos quadros, não valeu Ninguém viu, ninguém viu Ninguém viu, não valeu Não bate ninguém Ai, meu Deus Ih, os dados não aumentem Ah, de novo, né? Eu morri Pô, a mamacita é muito brava, né? Morreu? Morreu, né? Tu já tinha dano de comandante? Morri Dez de dano, né? Eu queria ter usado essa cartinha que eu ia comprar Preço do progresso Nossa Tá bem O dado escolheu o certo O Thiago O Thiago ia morrer fácil com essa cartinha Nossa Ia mesmo Passou Qual é a minha? Quanto que eu preciso ter de força pra conseguir bater em você, cara? Dezoito 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 Será que eu consigo? Dezoito Tecnicamente, dezoito 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 Pô, você pode só destruir ele também, ô, Fozmos? Sim Posso, né? Pode Posso É bom Vamos lá Será que agora a gente consegue? Porque todas as vezes que a gente tentou Esse filho da mãe tinha alguma coisa na mão, né? Ele tem uma carta na mão Uma Vamos ver, pai Eu confio em você, Foz Eu vou comprar um terreno Não tem como Já comprei várias cartas que não eram terreno Eu tenho certeza que eu vou comprar um terreno agora Três Brancos Ih, quanto que custa essa carta de médica aqui? Mais três Meu Deus Vamos, Fozmos Eu acredito em você, amigo O que mais que a gente quer tirar da mesa dele, Thiago? Além do Pô, só Se tirar o comandante A gente já tá muito feliz, cara Muito feliz, tá ligado? Mas a gente vai Hã? Pera aí, cara Não vai dar isso aqui Ah, cara Não fala isso não, cara Não vai dar Assim, assim Olha 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 Tô olhando Tô olhando Tô olhando Vamos, família Admonition Angel Pera Esse bicho é brabo Beleza Voar Landfall Quando o landfall dele dá trigger Eu posso exilar uma permanente non-land Tá Nossa Beleza Beleza Mas eu não fiz landdrop, certo? Não Mas tem o bicho aí, né? Se eu voltar um pra minha mão Vamos fazemos E aí fizer o meu landdrop Aí dá bom Você vai trigger duas vezes Por isso que eu tô perguntando o que mais que a gente quer tirar da mesa O bicho que dá death touch Tipo, o lobo Pra gente bater nele com a consciência tranquila Caralho, velho Que virou um arqueiro Me foda-se Não é, mano? Sai o elfo aí Tá exilado E o bagulho que faz os lobos Pode exilar Eu vou responder Uma carta na mão, velho É o que ele precisa, porra Pra responder É, fazer os lobinhos aí É verdade Vai ter só agora lobinho normal Alguém viu se eu já botei marcador aqui? Eu não lembro mesmo Botou não, botou não Você fez agora o landfall, amigo Botou não Você tem que botar dois marcadores, vai a seis Vai a seis Aí eu vou Esses dois foram de base, né? É, mas eles ficam exilados até o bicho sair de campo ali Até esse cara sair de campo, é Lembrei, irmão Já vi que tem maldade Já vi que tem maldade É, se você quiser o teu comandante pode voltar pra zona Ele só vai estar custando, né? Quatro a mais, é isso? Vou deixar ele na zona Ih, cara O comandante foi pra zona Tá lá, curtindo na zona Mas ele é artista esse mesmo Cara, do nada meteu Meteu o bagulho Aí voltou isso aqui Eu queria ter castado isso Andarilha do jeito Ai, ela é linda, cara Vou olhar meu topo, tá? Ué, rapaziada Alguém banhe o trapizão Bad Shite, por favor, cara Porra Olhou o topo O que mais? Posso continuar aqui? É, né? É, né? Então Vai bater uma floresta 9x9 Atropelar aí O Nando Eu tomo, né? É, porra Nossa, eu vou há 31 de vida 39 de vida Nossa, caramba Tô tentando, Thiago Não, pô, tá bom Amigo, pô, jogou muito agora Jogou muito, assim, muito Só de eu não ter que bater em você E você não ter que bater em mim E, porra, a felicidade Jogada do século, cara Jogada do século Passei aqui Foi pra isso que eu interrompi minha DR Ô, Nando Tem bicho no cemitério aí? Não Obrigado, Avili Baga Obrigado Ninguém deixa bicho no cemitério Exila dois bichos aí A tua escolha no cemitério Pelo amor de Deus, velho Vou jogar dois de vida aqui Que eu tô passando mal já Um, dois É o Desviras Eu faço o Desviras Bicho bom Porque é ele que pega pra ele Eu pego? Não, pô É, faço as coisas Faz o Pegas Faço as coisas não, pô Comprar o do turno Não é um terreno É uma maravilha É uma Pô, esse bicho aqui é sacanagem, moleque Me senti no draft agora Comprando esse bicho É... Pô, sabe o que eu vou fazer, cara? Não Eu vou deixar três manas em pé aqui E eu vou pagar Tem seis aqui Um, dois, três Quatro, cinco, seis Eu vou fazer seis manas Né? Mas eu vou pagar de jeito inteligente, né? Não burro É, eu vou fazer seis manas E eu vou fazer O... A... Isso A Merywing A Merywing E o... Ezuri Beleza? Vai sacar mais Não, pô Que isso Merywing E o Ezuri, pô Ezuri é 3x3, né? Não, dois do cara 2x2, 2x2 Ah, eu pago Pago um regenerar outro elfo, né? Ah, tu fez qual primeiro? Não, não faz diferença Porque não tem o trigger Por causa da Elast Norn Não vai fazer diferença É verdade É, eu pensei nisso Fiquei pensando muito tempo Achando que o Ezuri ia sair Elast Norn Mas infelizmente Não vai estar acontecendo E aí vamos pro combate, né, amigo? O Nandinho Mais dois aí voando Tóxico 2 aí Na moralzinha Porra, Nandinho Nandinho Meu apelido de infância Nandinho, beco Olha que carinho Carinho Tartilho no cara aí, mano É o carinho de Fyrex É, foi a sete Oito? Não, tava com cinco, porra Ah, porque teve Tá com seis, Tiago Tá com seis, Tiago Ah, tá bom Tiago, tu me bate e esquece, Tiago Ah, amigo Eu não conto, não Quem bate esquece, né? Quem apanha que não esquece E aí eu vou passar E vou pedir pra os senhores exilarem cartas do topo Pra mim, por favor Porra, moleque Que isso, cara? Olha só Tô começando a gostar de Elfer, rapaziada Ah, velho Aí eu quero correr, né? Não Vou olhar meu topo Só de sacanagem Nossa, tu ia botador bicho, né, amigo? Eu ia, né, amigo? Tu ia, né, amigo? Uma porra Acontece 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 Nossa, Tiago Que coisa detestável Eu vou tirar meu nome de todas as partidas Vai lá, Onono, tá jogando Já que eu sei o que eu vou comprar E não é útil Esse que é o ruim de poder olhar o topo, né? É que Vocês estão vendo a merda que vai vir na frente O Arena só te dá terreno no draft Tira os terrenos do baralho, porra Pronto, resolve É isso, cara Né? 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 Seu problema é esse Nunca mais tu vai comprar terreno A única forma que eu tenho de sobreviver É matar o Tiago Não, pô Ih, no próximo turno se eu bater nele e morre? É Tô pagando aqui É, Tiago Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito E um de tesouro Nove Vai matar a equição Tô botando aqui o Que isso? Caralho O maluco não desiste, tá ligado? Vou pagar três e anular, beleza? Nossa, geleia aqui Eu acreditei por um momento Ai, cara Cara, eu passei aí, cara Porque Como que é, azul? Cara, você tá ligado que se vier um terreno Eu vou exilar esse negócio de novo, né? Vai terreno Terreno Não, não, não Não precisa vir, pô Só devolver pra mão, cara Tem um bicho que faz bagulho Tô fazendo drama Ah, porra É, então Pô, faz Mas aí tu vai, vai perder Vai avacalhar o rolê Não, cara Pera aí, ó Vamos fazer assim Vamos fazer melhor Eu vou apagar Tem que jogar no dado aí Tu tem que jogar no dado Você pode saber quem tu vai exilar É, né? Pagou seis Tem seis aqui Olha que coisa bonitinha Eu vou botar um Sun Titan Nooooooo E vou voltar dois terrenos do meu cemitério pra mesa Não, volta o Sol Ring Nossa, moleque Ele vai exilar Ele vai exilar a mesa toda, moleque Caralho, aí é foda fazer Porra, aí é foda Mas exila o bicho dele também Só pra ficar Vamos fazer Vamos fazer justo, né? Ó, eu tenho que exilar quatro coisas Nossa senhora Então vamos exilar o teu chefe aí De novo Vai embora O cara não quer fazer a música dele Que isso? Pra deixar tudo igual A gente exila o chefe do Thiago também Eu vou até voltar ele pra zona de comando agora Dessa vez E agora um escolhe do outro pra exilar Caralho, é muito escroto Olha aí O que você vai escolher não Eu tenho que escolher o quê? Escolher alguma coisa do Thiago pra exilar É permanente ou é criatura? Moleque, é permanente Moleque, permanente É permanente mesmo Escolhe o terreno Você pode escolher o terreno É ser ser terreno? Permanente e não terreno Permanente e não terreno Tá, então vai ser essa bota aí Então vai a bota E o Thiago, vai dar o troco agora nele O que você quer arrancar dele? Ah, espada, porra Eu poderia tirar o seu Poderia tirar o seu druiden Não vou fazer isso Vou tirar a sua espada Mas o meu druida tá exilado, cara Ah, o Dá pra tirar o O Eldrazi aí Eu poderia tirar o background também Mas porra, aí Cara, aí não vai fazer nunca mais Eu vou tirar a espada Que eu acho que é pior É exila Quando o bicho dele sair Nosso permanente volta Volta toda hora que Isso aí Eu tenho que contar Então o que é que tem aqui Eu vou Fazer mais um landdrop aqui Voltando Esse cara da mão Vou fazer Voltar pra minha mão E fazer a landdrop Que eu não fiz E exilar mais dois Mais dois Nesse caso, então Eu vou deixar aqui Dá pra quebrar o panorama É melhor, né? Sim, eu vou quebrar o panorama Calma Meu Deus, cara Eu sou lerdo Eu vou me exilar mais o que agora? Vai, Andressa Escolhe aí Uma coisa de cada um Um de cada Escolhe 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 Amigo, tu botou os marcadores do Ubu? Botei O bichinho que era teu Eu acho que tem que dar mais dois agora Sim, é mais dois aqui O que você escolheu, Andressa? O encantamento do Nando E o bichinho que era teu do Thiago Beleza, o bichinho que era meu do Thiago Não, o bichinho que era meu do Thiago já foi Já morreu, já morreu Esse Uzi aí, então Não, mas estaria o... Não, esse aqui é um elfo do Nando Esse aqui é outro elfo do Nando E esse aqui é um escraveio de Uzi Coitado que não tá fazendo nada Deixa o bicho aqui Tá de sacanagem que tu tá representando o Ezuri Tira o escraveio E a Meryn com o dado Vai, tira o escraveio Que escraveio? Não tem escraveio no meu deck, porra É o Uzi, Uzi, Uzi É esse bosta aí Eu vou estourar o panorama Procurar um outro terreno pra botar aqui Tá, eu vou exilar mais um bicho teu aí Eu vou exilar mais um bicho teu aí, o Foismos, do cilitério Só pra ganhar mais um de vida Criatura, tá E Thiago, faz alguma coisa, a gente tá morrendo E agora exila mais duas coisas de vocês aí Que eu botei uma floresta aqui Duas de cada um? Uma de cada Ah, mano Meu lobo, Thiago É, vai o lobo Aí tu escolhe, tu escolhe o quanto quer exilar Ah, vou exilar a Marinalda aí, Marinalda Deixa o Ezuri E agora? Ah, o inimigo, o inimigo agora é outro, né? Né, mano? Do nada, né? Do nada o jogo virou de uma forma Vamos lá Meu Deus, cara Tu tá ligado que se o Nando morrer, os bichos tudo do... Se o Fozzi morrer, os bichos do Nando morrer Volta tudo, aí vira um fuso E aqui Eu já nem sei mais, eu sei que eu não vou ganhar esse jogo Não sei quem vai ganhar, eu sei que não vai ser eu Nando, você tem mais vida, então a gente vai fazer em você, tá? Não sei quem vai perder nada Doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete Uma floresta, dezessete, dezessete atropelar batendo em você aí Meu Deus O maluco vai a saudáveis vinte de vida Amor, bora voltar a brigar aqui Vai lá, Thiago Tá valendo a pena, né? A DR tava melhor, né? Né? Caralho, mano Vai lá, Thiago Não, pô, foi um turno bem, bem... Bem honesto, amigo, bem honesto Todo mundo participou desse turno Todo mundo participou desse turno Que beleza, hein? Olha esse top deck aqui, hein? Olha esse top deck aqui, hein? Nem mesmo, fala que eu sei o que tá no top deck aqui, né? Pô, cara, sabe qual é a tristeza, amigo? É que... Ah, cara, é que ele vai fazer um turno na volta E vai exilar tudo de novo, tá ligado? Tem que destruir esses bichos aí, mano Não tem como, cara Não tem o que fazer, mano Vou pagar... Não tem nenhum terreno que compra aí, Thiago Porra, não tem, velho Esse aqui é um pré-montado, cara Que terreno que compra é esse? Ó, vou pagar... É comum, Thiago Vou pagar dois e vai fazer o... Vou fazer o Mircouver Couver artístico É... Vou pagar seis e fazer a... A Edileuza aqui É isso E é o que eu posso fazer por hoje Tô com zero cartas na mão E vida que segue Passou, né? Passou? Eu passo Ah, não, pera, pera, pera Tem que exilar, tem que exilar É verdade Esqueci esse pequeno detalhe Ó, Islas Ó o terreno como vem Obrigado, Thiago Ó o terreno como vem Nossa senhora Beast Master Essential Nossa... Olha meu topo É o Beast, basta Beast Benz Bota ele aí Só pro... Isso, boa Pra uma criatura Põe um quest counter Quando eu tiver sete ou mais quest counters As minhas criaturas ficam mais cinco mais Ih, o doidão aí Eu acho Eu acho Ele ganhou Tomás, você nem chama, cara Tu agora só joga competitivo, pô Né, cara? Só joga competitivo, cara Deixa eu pensar, Thiago O que que eu faço Ai, veio o desespero Mascando o coração O dado escolheu errado Mas é deck casual? Deck pra brincar, Ismael? Ou é deck pra fazer os outros chorarem? Se for pra fazer os outros chorarem Já basta... É pior que casual É um monte de fada É uma pilha de fada Rapaz Minha vida já teve melhor Bora pensar aqui É, já teve melhor Pera que é Pera que é essa situação, Thiago Não tem o que a gente fazer Se a gente baixar o negócio Moleque, que triste, né? Sei, vou olhar Eu tenho um último suspiro aqui De realidade Um último Vou observar aqui a minha vida Passar diante dos meus olhos Caiu uma chuvinha, hein? Mojo, eu consegui Bater o recorde De ficar vivo No mesão de comando 15 minutos? Não, o recorde era 30 minutos Agora o recorde é quase 2 horas Thiago, toda vez que eu jogo contigo Me bugaria no final Eu? Ah, pá Nem lembro disso É... Como é a expressão? Baralhar Não, é o... Jambrolhar Jambrolhar Mô, esse gato ficou subindo Nessa escada hoje A noite toda Enchendo o saco Miando E fazendo graça É tu, cara É tu, já passei Já passei Você passou? Ai, Deus É o Foz Eu vou fazer um mal-caratismo Aqui agora Ah Pô, mais um? É Uma cinza Eu não tinha feito? Ó Mal-caratismo Tu acha que baixar Essa last nine é o que? Ai, cara Ó Um, dois, três, quatro, cinco... Não, e ele nem quer assumir a culpa Ele fica transferindo a culpa pra Nat, tá? Pra antifadinha Falando que a culpa é dela de ter aberto Ó Foi ele que botou no deck Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar jogar o Nessas Renewal Eu vou procurar três terrenos Botar na mesa Virados E ganhar sete de vida Ah, cara Esses três terrenos Eu vou exilar Seis coisas Ah, cara Tá bom Posso recolher já? Calma Não É verdade, é verdade Um Dois Olha Eu tenho Um Golgar Signet Se você quiser Não remover um dos meus três bichos Você vai ter que remover seis paradas, né? É Eu prefiro remover os seis bichos, cara Só tem três, caralho Não, mas tem três do Thiago E três do Nando, né? Três Ô, Nando Tô te devolvendo aí seu Ezuri, tá, Nando? Me devolvendo ou tá indo pra debaixo daquele bicho É, então, é isso É, é isso Mas acho que se aquele bicho voltar Ele volta pra sua mesa, eu acho Não pra mim Aí Entrou três Então Entra mais seis marcadores aqui, certo? Certo Certo Eu vou botar seis marcadores Tu acha que acabou o jogo, Carry On? Tu acha? Carry On my way E aí eu vou bater Pera aí Dedé tá assistindo essa safadeza de camarote, Dedé 7, 9, 10, 11 Uma planície 11, 11 E um Admonition Angel 6, 6, voar no Nando Nossa, tá fã, né? E o resto tudo no Thiago Thiago, salva a gente aí, Thiago Vou salvar, meu amigo Sabe por quê? Eu vou pagar três E como é que é o nome da carta aí? Nós vamos nos salvar É isso, pô Calma aí, bota a Larvação aí Bota a Larvação aí Bota a Larvação aí Aracnogênese Aracnofobia, rapaziada Quem ainda faz isso? Eu coloco X1 barra 2 Green Spiders Com alcance On to the Battlefield Onde X é o número de criaturas atacando você E eu previno todo o dano de combate que seria causado Por não, não aranha Quatro aranhas By non spiders Não, ah é, é verdade Eu boto quatro aranhas na mesa Quatro aranhas Que não estão sendo representadas por Phyrexia Insect Anula o dano do Nando também É, previno o dano de combate Que seria causado por não spiders Tamo vivo, moleque Vem comigo Botei Ele comeu na hora Por essa você não esperava, né, Fozimus? Eu vou comer um bolinho Vai lá Bolinho de que? O desgraçado é um gênio? Não O desgraçado é um gênio Vai lá, Thiago O que que você vai ver? Por que eu fico com o meu sobrancelho? Vai, Thiago, eu escolho você Eu falei, ô Fozimus Que era melhor você ter exilado o Golgari, Signet Não é? Você vai querer um bolinho de milho? Tu comprou? E Thiago, e Thiago E Thiago? Ah, e Thiago Fala, querido Ah, não, já usou, né Esse encantamento Egezima Oi, Maite Boa noite Já, já usei Já usei Cara Vou te mandar um bolinho Eu vou comprar uma global agora do topo Vai! Virtual Não, Marina Não, Marina Cara, não Esse não é arena? Porra, parece Esse não é arena? Parece Porra, é o Magic Arenado Boa noite Combate Eu vou bater tudo no Fozimus 1 barra 2 Eu vou bloquear um deles na minha Elast Norn Tomou 3 Trouxa Tá jogando o Nando Ah, não Tá jogando o Nando Pô, calma aí Deixa eu fazer isso Ele lutou, Thiago Conteúdo É, calma aí Pô, vamos lá É 1, 2 3, 4 E agora mais 4 Thiago, tá insistindo Tá insistindo Thiago, por que tu vai conseguir isso? Calma aí Que agora não Vamos lá Vai, exilo o topo aí, rapaziada Tô exilando aqui um Ok Nossa Que que é isso? Que que é isso? É porque eu Todos os terrenos são indestrutíveis Herói que interpente É, isso aí não me ajuda muito não Beleza Vai lá Vai lá Nando Vai Nando Não, do Herói que interpente não ia ajudar a gente em nada, porra Pega aí uma Um Ah, Thiago Ah, Thiago Vai, cara E falar que tô muito feliz por ter conseguido emprego Ah, que isso, irmãozinho Parabéns, ô Davizinho Parabéns aí pra quem conseguiu emprego Thiago, tu pegou uma pedra de mana, foi? Peguei, e você? Tamo junto Qual é a maior Homens aralhados pelo arena, na moral A gente não queria terreno, né Ele foi, deu uma pedra de mana, tá bom Né, cara Você tem a segunda chance de ganhar esse jogo agora em Fozibus Vamos tentar Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Vai, mais uma vez Mais uma vez aí, Nando Caramba Vamos tentar, então Ah, e eu ganhei 7 de vida dessa carta aqui, ó Meu Deus do céu, cara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Arte maravilhosa Sim Um terreninho Ah, cara Pra que comprou terreno, cara Só tudo comprando Você tá com o comandante na mesa de novo, Thiago? Tô Você vai fazer o quê? Eu vou exilar essa carta Vou responder Vou pagar dois e vou jogar o... O negócio que o Nando desilou ali do topo Do proteção indestrutível para o mês permanente Na sua cara Caraca Que hoje, não Que se eu der o trigger em resposta, né? Aí tu também tô louco Exila uma aranha dessas aí Mas funciona, amigo Não tem como Não tem como É, porque ele tem que botar tudo na... Todos os triggers tem que na filha Não tem como, você perdeu o trigger Não, tá tudo... Não, gente, ele tem dois triggers Mas aí é... Mas é tudo ao mesmo tempo, né, cara? Tá tudo com resistência à magia É, não tem... Ah, é verdade Oh, 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 oh Respeita a polícia Então tem que exilar essa pedra de mana Perigosíssima aí, ô, Nando Polícia de Firexia Respeita Boa noite, Sami Meu lindo Tá com isso o filme Que isso Moleque Então vamos tentar de novo Não, não Em resposta eu vou virar e vou gastar um tesouro e ligar a duas Ó, então aqui tá indo... Vou tentar o mesmo ataque de novo Aqui vai... Três... Aqui tem doze, treze, quatorze, quinze, sete, sete, dezenove Então é uma planície dezenove dezenove atropelar no Thiago Não Quanto que essa porcaria tem de vida? Cinco de bunda Cinco de bunda É uma planície dezenove dezenove no Thiago O Sun Titan voar seis seis no Thiago Por que que o Sun Titan tem voar? Vigilância, desculpa Virei à toa na outra vez E aí o comandante dezenove dezenove do Nando E a El Shnorn é novo Cara, e o anjo? Não bate ninguém não? Tá com medo, né? Tá com medo Nossa, é esse aqui Fica aqui Tá com medo, né? Olha, eu vou jogar uma centana de destroço, peraí Não, em resposta, em resposta eu vou fazer o seguinte Triga, é verdade Se você quiser fazer o trigger do Sun Titan, amigo Ele quando ataca a triga O que que tá indo no Thiago aí, Fábio? Fábio, o que que tá indo no Thiago aí? No Thiago tá indo a planície e o Sun Titan Mas tem mais coisa pra entrar na mesa, né? Quando ele ataca, né? Então pera Caralho, tu não vai fazer isso não, né? O Nando? Tu não vai fazer isso Caralho, Nando Para de ser canalha, cara E o... E o... E o Thiago? Aí ele botou o Sorrim Dois marcadores aqui E exila... Putz, o que que eu exilo agora? Mas o que que aconteceu? Não tem mais nada pra você exilar, amigo Ele atacou, né? Aí eu puxei coisa do cemitério ali e coloquei aqui Botou um terreno? Aham Botei Ô, Nando, o que que você vai fazer, Nando? Não, eu não sei Mas vai pra fase de bloqueio aí Eu vou bloqueio... O bicho tá quanto barra quanto o terreno? 19 e 19 Não... Não... Aí como é que eu vou me defender? Não tem como, porra Porque se eu blo... Se eu blo... O Sun Titan é 6 e 6, né? Se eu bloqueio aqui 19, vai passar 14 mais 6, 20 Tu me mata, cara Porra Eu vou bloquear o 19 barra Ela ficou aí, que céu O último ato de heroísmo dela Vou dar mais um, mais um pra ela Pra que aí? Pra Excel Que aí? Mas quanto? Mais um? Mais um, mais um Mais um, mais um? É Aí... É um de ambrólias Mas, Thiago, se tu não tivesse... Se tu não tivesse virado esse... Esse teu bicho Ah, não Mas eu achei que ele já tava morto de qualquer jeito Por causa do... Do anjo, pô Entendeu? Porque ele ia exilar tudo de qualquer jeito Aí o... Só que, pô Obviamente que se eu soubesse que ia vir o... O... Proteção do... Do Garruc Caralho Inventei carta agora Proteção do Garruc Foda-se É o... É o Ajane É o Ajane É o Garruc É o Acabas? É o Finalizas? É o Acabas, meu amigo Parabéns Aí, ó Aperta a mão aí, ó Parabéns, ó É isso Parabéns GG Jogão Jogão Queria agradecer muito por terem Deixado eu jogar dessa vez Deixado eu testar o deck Tá vendo? Ninguém morreu de tóxico O Nandos ficou perto ali De morrer de tóxico Mas não morreu de tóxico Todo mundo tá... Tá bem Tá... Quer dizer Bem não tá... Todo mundo participou Todo mundo jogou Todo mundo jogou Todo mundo brincou, né? Tava no tubo Dedé só morreu por causa do... Do azar dela pros dados, né? Que claramente o... O Nando não foi na maldade Foi na... Como sempre Mas você... Joga RPG por alguns motivos Ó, a pergunta que não quer calar E aí, o que vocês acharam Do deck da Excel, assim Do que vocês conseguiram ver? Dá medo, cara Dá medo Essa carta ia ser legal, cara Nossa Dá medo, Thiago Vocês acharam que dá medo mesmo, assim Os marcadores de tóxico vindo? É porque é um clock muito assustador, assim É porque assim... Não tem interação, Thiago Esse que é o problema E assim você não tem efetivamente dela Entendi Depois que ganhou o marcador Assim que você faz o primeiro marcador de veneno Já era o medo Não, e essa ideia que tem muita mágica Que já dá marcador de veneno Não precisa nem bater É... Aí tipo, tu tá com oito de veneno Olha, eu vou falar um negócio pra vocês Eu gostei muito da habilidade dela de corrompido, cara Eu gostei muito da habilidade dela de corrompido Cara, é muito forte Tirou muita coisa boa da gente Eu acho que é muito forte Eu vou testar ela com o comandante secundário No próximo game que eu jogar com esse deck Quero testar ele mais uma vez ainda Mas eu vou testar com o comandante secundário E aí eu vou dar minhas considerações finais sobre esse deck Mas Thiago, para pra eu pensar Se você colocasse corrompido nos três Você ia ter muito valor pro turno, cara É muito bom isso E eu teria conseguido colocar na Dedé Aquele... um turno antes Mas eu achei que seria muito vacilo Porque ela tava com 17 de vida só, né Então tipo, eu achei que ia ser meio desnecessário É... Eu conseguia... eu conseguia bloquear, cara Eu bloqueava... Pois é, mas... Não, mas eu dava o imbloqueável com a bota Aquela que atravessa... Ah, é verdade O comandante, ele é mais agro Aham Ele na mesa, porque quando ele entra Ele já traz três bichinhos tóxicos E ele tem tóxico, se eu não me engano Sim, sim, sim E ele é gigante, tipo Pra cada marcador de veneno dos oponentes Ele ganha mais um, mais um estático Uhum Ou seja, não tem como diminuir ele Sim, ele é ameaçar, né Verdade, verdade Pois é Bem... Ele dá medão, ele dá medão Eu espero que o pessoal que tenha assistido Esse vídeo aí no YouTube Tenha curtido esse vídeo E lembrando, né Se curtiram, deixa aquele likezão Deixa nos comentários aí Se vocês acharam o deck interessante Hashtag Sou tóxico Se vocês não gostaram desse deck Ou não gostam Essa mecânica de tóxico Hashtag Fora tóxico Deixa nos comentários aí desse vídeo E, obviamente, se chegaram até aqui, né Não são inscritos ou inscritas no canal Se inscrevam aí pra ajudar a gente Lembre-se que vocês podem jogar comigo Toda segunda-feira à noite, né No mesão de comandante com apoiadores Basta se tornarem apoiadores lá no Apoia.se Barra Diário Plano em Alta E em breve aí Trarei, então, mais um vídeo Desse deck Só que com um comandante secundário Se vocês quiserem um vídeo com dicas de upgrade Nesse deck aí também Deixem nos comentários Assim eu vou saber que realmente Vale a pena fazer Que a galera tá querendo dicas aí, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui Agradecendo aí a participação da Dedé Do Fózimos e do Nando Dizendo que eu me diverti bastante Foi, espero que vocês tenham assistido Também tenham se divertido E pra galera do YouTube, ó Beijo no coração de vocês Até a próxima Falou, valeu!